Oi gente, o que foi isso? Caiu um garfo aqui, sem querer. Tudo bem com você? E aí, turminha? Quarta-feira, que quartou, né amiga? Quartou, exatamente. Eu adoro, é um legal, tipo assim, ai, meio da semana, mas pra gente já é a penúltima programa da semana. Eu acho que a gente deveria fazer de segunda a sexta. Também acho. Partiu. Partiu, achou que eu ia falar isso. Eu não achei não, eu não achei não. Galera, muito obrigada por assistirem a gente, é um prazer ter vocês aqui. Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, ajuda demais, porque o YouTube entende que é um vídeo legal e ele indica pra mais gente, entendeu? Exato. Se inscrevam no canal aqui, no nosso, bora chegar em 2 milhões, rumo a 2 milhões esse ano, a gente tem que chegar. Obrigada. Mas vai? Confia em Deus. Vai. E tem aqui na descrição também tem o link do nosso canal de cortes, que a gente posta o resumo de todas as entrevistas, é bem legal, um canal mais resumido, bem show. Exato. Se inscreve lá também, tá? Pra ajudar nós. E tem o superchat, tá, gente? Cinco perguntinhas a 10 reais e cinco publis a 200 reais. No final da nossa entrevista, a gente dá aquela lidinha pra vocês, se tiver publi, a gente faz aquela publi perfeita, tá? Te ajuda aí, tá? A gente ajuda. E também tem o nosso Twitter, que é o Poddelas Podcast tá? Com a hashtag Bruna com dois N's no Poddelas. Acho que tá Bruna Gonçalves, não? Bruna. Bruna? Bruna? Já tá subindo, já tá subindo. Gente, então tá bom, vocês são demais. Vocês que mandam. Eu achei mais curto assim, talvez, porque no Poddelas é extenso. Bruna com dois N's no Poddelas, tá? Não vai escrever com dois N's, tá? É Bruna com dois não vai escrever com N's só com dois. Bruna no Poddelas, mande sua perguntinha, seu elogio que vocês quiserem, que aí no meio da nossa entrevista, a gente vai perguntando umas coisinhas pra nossa convidada. Sim. E tem as outras redes sociais, também. Instagram, TikTok, tudo arroba o Poddelas. Tudo pode delas, menos o Twitter que é Poddelas Podcast. Manda lá a pergunta pra gente fazer aqui pra nossa convidada, tá? Eeeeee! Olha, a nossa convidada de hoje, a gente tá tentando marcar muito tempo, galera, tá? Eu tava muito compromissada e agora conseguiu. Ela é o quê? Dançarina, bailarina, influenciadora, youtuber, youtuber, ex-BBB, amor, que a galera é muito erguida. Chique demais. Com vocês, Bruna Gonçalves! Cheguei, cheguei. Cheguei, pode delas. Cheguei. Meninas, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Vocês sabem que era pra eu estar aqui já há mó tempão, né? Sim. Galera, antes do Big Brother, Tatá e Brun já tinham me dado o convite. Bruna, vamos lá, vamos lá. E eu, ai, meu Deus! Será que eu vou? Será que eu não vou? Com medo, né? Caraca, mas olha aqui, a gente só tá sabendo que você tava com medo agora. É. Porque eu achei que era por conta de logística mesmo. Não. Ah, safada. Tava enrolando nós. Eu não faço nem live no meu Instagram, porque eu tenho medo. Você tá zoando. Mas você tem medo por quê? Agora, depois do Big Brother, eu furei esse bloqueio. Falei, não, gente, não tem como, né? Não tem como. Eu tenho que fazer. E agora eu tô super de boa. Eu tô até aqui, viu? Até. Depois que eu fiquei de boa, eu falei, não, o primeiro podcast que eu quero ir é no podcast dela. É! Estou aqui. Obrigada. Mas sabe o que você não faz? Porque, tipo, medo de falar qualquer coisa? De cancelamento? É porque, hoje em dia, as pessoas interpretam as coisas do jeito que elas querem. Entendeu? E aí, às vezes, eu falo uma coisa que pra mim foi de boa, mas pra outra pessoa soou meio esquisito, aí já é o motivo de vir, todo mundo se ver. Então, eu prefiro evitar. Problema. A gente tem que ter um cuidado, tipo, muito. Pros outros também, né? Não é só pra gente, assim. E, assim, quando eu vou postar um stories no meu Instagram, eu posto e vejo, revejo, vejo, revejo. Aí eu falo, ah, isso aqui não tá legal. Eu vou lá e apago e desisto de fazer. É, eu também reviso muito. Pois é. Eu não entendo esse medo, assim. É, agora eu não. Falei, gente, eu tenho que furar esse bloqueio. E furou. Vim com medo mesmo. Ué, todo mundo fala merda, gente. Quem não fala uma merdinha? Eu fico pensando isso, que a galera que cancela a internet, imagina se eles fossem filmados 24 horas. Amor. Que era só ver. Eu queria ver. Também. Igual quando as pessoas me falam assim, mas por que você não fez aquilo no Big Brother? Eu falei, vai pra lá. Só vai. É. Só vai. Vai lá e faz. Igual quando a galera fala, né? Ai, mas o que você faz? Só dança. Só isso, só aquilo. Então faz, faz. Só tira foto, só faz vídeo. É só. Vai lá, faz melhor, então. Só vai. Vai, caramba. Que saco. E olha aqui, o que você veio fazer em São Paulo? Você já tava aqui? Você fez alguma coisa? Então, é, eu vinha... Peraí, quando que eu cheguei em São Paulo, gente? Ah, tá. Hoje é quarta. É, eu acompanho a Lúdia nos shows, né? Assim, quando a agenda bate, eu vou acompanhando ela. Aí, ela tava aqui ontem... Teve show dela ontem. Teve alguém. Teve. Teve show sábado também aqui em São Paulo. Eu tava lá. Tava? Mas eu fui embora, tipo, antes com o Gustavo Mioto, que ele tocou antes no dela. Onde que foi? Tô perdida. Peraí, do Centerno... Ah, foi uma formatura da... É porque ela tava fazendo dois shows todo dia. Meu Deus. Teve dois sábados, dois domingos. Um segundo ou dois... Um segundo. Um sexto, dois sábados, dois domingos. Ela ficou perdida. Caramba. Mas é loucura. Meu Deus. Tá, mas olha aqui. Você ainda dança? Não. Não dança mais. Não, aí eu tô acompanhando ela nos shows enquanto dá e aí... Só como esposa mesmo. É, aham. Aí como ela vai ter show no Numanice, galera de São Paulo, Numanice, vai ter aqui em São Paulo no Campo de Marte, sábado agora. Ai, tá bom. É, como tem show dela sábado aqui em São Paulo e ela tava aqui ontem, eu falei, ah, esses três dias eu vou ficar em São Paulo trabalhando, né? E aí eu falei, vou lá no post de dança. Ah, tá. Já aproveita, já faz tudo aqui. Aí eu vou cumprir minha agenda de São... Vai fazer meus compromissos aqui de São Paulo nesses três dias. E o que que você tem mais aqui em São Paulo, assim? Ah, entendi. Diária? É. Fotos... E pode falar alguma coisinha? Suspenses. E pode delas. E spoilers, não tem? Não, sem spoilers. Mas tá vindo aí. Tá, mas aí quando você vem pra casa, você fica com... Você fica em hotel? É, quando eu tô com ela, a gente fica em hotel. Não, mas agora... Agora eu tô na casa do Eric. Ah, tá. Você mora aqui? Mora. Mas você é do Rio? Era. Agora não mais. É, agora ele mora aqui. Já mora aqui um pau no São Paulo, meu amor, que tu me abandonou. Ah, mas você quer saber de São Paulo? Gente, eu jurava que você morava no Rio ainda. Eu jurava. E você nasceu do Rio, no Rio é do Rio, sempre foi do Rio, sempre morou lá. Sim, nasci no Rio. Morei minha vida toda em Nilópolis. Gente, vamos falar desse nome, que é um trava-língua. Como que é? Nilópolis. Nilópolis. Eu falava Nilópolis. Tem gente que fala Lilópolis. Li com li? Lilópolis. Nilópolis. Não sei falar. Nilópolis. É fácil. É fácil. Nilópolis. É, mas fala sem pensar. Agora eu tô pensando. Várias vezes eu falava Lilópolis. Viu? Lilópolis. Sai super Lilópolis. Cara, é muito bom. Tá, onde que fica? É, Nilópolis fica na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E aí, eu vivi a minha vida toda lá. Até me casar. E agora a gente mora na Barra da Tijuca. Mas assim, minha infância toda foi lá em Nilópolis. Com as minhas famílias. Minha família toda, tipo... Morar todo mundo junto, sabe? Não é avenida? Geral junto. Ah, é bom, né? É, muito bom. Aí, vó, tio, primo. Então, a minha infância foi muito assim, família, sabe? Com os meus primos, brincando na rua. É diferente. É, e aí, tipo, tem a Baixada Fluminense do Nilópolis também. Que é a Escola do Coração. Já desfilei também na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Você desfileu esse ano também? Desfilei. Foi tudo. Foi na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Aham. E assim, esse ano foi um pouco diferente, né? Porque foi como destaque de um carro alegórico, assim. Foi um desfile diferente. Porque das outras vezes, eu desfilei com bailarina. Não que não seja, né? Mas assim, a emoção é outra, sabe? O jeito que eu entrei na vida dessa vez foi outro. Mas calma, você que se inscrevia pra... Ou já era convidada antes? Não, então. Eu... Como eu morava em Nilópolis, lá na academia que eu dançava, tinha uma... A minha professora, ela fazia coreografia para escola de samba. Tipo, ela coreografava umas... Comissão de frente, de umas escolas mais abaixo, né? E coreografava uma aula, lá na Boja Flor. Aí ela falou assim, gente, preciso de bailarinos, quem quer desfilar. Aí eu comecei nesse mundo de carnaval e me apaixonei. Por anos eu desfilava. Nossa, isso foi muito então. Eu não curtia carnaval. Era... Desfilava todos os dias de carnaval. Desfilava em Cabo Frio, desfilava em São Paulo, desfilava... Uau! Em várias escolas. Comissão de frente. E assim, carnaval... Mas não tem vida. A gente começa em outubro a ensaiar. Pois é. E é ensaio pauleira. Pauleira. Quando que foi a última vez, assim, que você desfilou? Foi em 2011, eu acho. Você desfilava antes de dançar, tipo, profissionalmente. Então, não. Não, eu só... Como assim? Não entendi. Não, porque quando você estava na academia, que é a sua professora... Você já dançava profissionalmente. Ah, já, sim. Tá. Entendi. É, tipo, foi meio que andando tudo junto, sabe? Tá. E aí, eu comecei... O meu primeiro trabalho, assim, ganhar dinheiro, foi trabalhando em carnaval. Fazendo comissão de frente. É assim, é uma diária de ensaio muito grande. As pessoas não imaginam, mas assim, a gente... É um trabalho gigantesco, né? Muito. A gente fica ensaiando na Sapucaí, gente, de madrugada, pra ninguém poder ver a coreografia. É uma suspense, sabe? E vai e volta várias vezes pra poder pegar resistência física. É, vai, vai. Mas olha só, pelo que... Algumas amigas minhas já desfilaram em algumas escolas aqui em São Paulo, e aí elas têm que pagar a fantasia e pagar pra participar. Ah, mas aí é tipo assim... Em outra aula. É, deve ser algum destaque ou aula que vai só pra desfilar, assim, sabe? A mim não era um trabalho mesmo. Eu recebia para... Pra tá lá. É. Então, quando tem aquela dança coreografada e tal... Tem aula... Eu não sei se aula paga pra dançar. Eu, Nabi já falou, eu não fui paga. Eu desfilava porque eu amava mesmo. Mas comissão de frente é pago. Tem salário, tudo direitinho. Que é a primeira coisa. É. É a de frente mesmo, é o que fica. E assim, é um... Você não tem vida, é só vive, respira carnaval, carnaval, carnaval. E é viciante, gente. É viciante. É minha energia, né? Você saiu do BBB e aí você já recebeu o convite. Então, eu já ia desfilar antes do Big Brother. Eu já tinha recebido o convite. Tanto é que teve uma... Como é que fala? Premiação ou não? Votação? Não, uma... Ai, puta que... Pode falar. Teve um... Ai, cara... O que o Ludmilla fez pra mim, Eric? Coroação. Coroação. De, tipo, de musa. Que eu ia ser musa da Bija Flow. Eu já tinha recebido esse convite de ser, né? E aí... Só que eu não sabia de Big Brother. Eu não sabia de nada. Eu aceitei. Óbvio que eu aceitei. Porque é meu escudo. Mas quando foi esse convite? Então, foi antes de você receber o convite do Big Brother? Foi muito antes. Foi muito antes. Foi, tipo, assim... Passou o carnaval. E já começa, né? E aí veio o convite. Eu falei, gente... Claro que eu aceito! Aí a Ludmilla, bonitinha, fez uma surpresa pra mim na escola de samba. Juntou a bateria com a Mesh Sala, Porta Badeira. Todo mundo. Diretor da escola. Fizeram um mó... Mó ceninha, sabe? Pra eu não descobrir de nada. E quando eu cheguei na escola de samba, tava lá Ludmilla, todo mundo junto. Aí eles foram e fizeram um convite. Você aceita? Seu cara! Chorei. Foi lindo. Foi lindo. Tem vídeo, né? Tem vídeo. Nas minhas redes sociais tem. Nossa, foi tudo. E aí eu aceitei e fiquei toda animada. Falei, gente, carnaval. Vim de musa da minha escola do coração. E aí comecei a encaminhar as coisas. Vamos fazer aula de samba. Vamos fazer várias coisas. Preparo, né? Preparo. Só que aí surgiu o convite do Big Brother, né? E aí eu falei, Eric, e agora? Aí ele, não, vamos esperar. Uma coisa de cada vez, né? Aí quando a gente, quando o decretou, não, eu vou. Aí eu fui lá e conversei com o diretor. Falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Falei tudo pra ele antes de ir. Expliquei tudo. E ele já sabia. Falei pra ele, eu vou pro Big Brother. Eu não tenho como, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu falei, você não vou mentir. Não vou fazer a maluca desaparecer, não. É a responsabilidade. Eu vou lá e vou cumprir. Falei com ele, ele super entendeu. E assim, quando você desfila numa escola de samba, eles têm uma data pra poder mandar os nomes de todos os participantes da escola. Sim, esse ano teve um dia que anunciaram um monte de gente. E eu falei, caraca, gente. Eles têm que mandar uma lista com os nomes tudo certinho. E como eu ia pro Big Brother, eu não tinha certeza de se eu ia ficar muito tempo. Eu preferi falar assim, não, vamos deixar pro próximo ano. E eles super entenderam, fui super de boa. E aí, eu saí na semana do carnaval. Deu tempo. Na semana. Só que aí não dava mais tempo, porque eles já tinham mandado aquela lista pra eu desfilar como musa. E aí, eu falei assim, não, eu vou de blusa de diretoria mesmo, amor. Não tô nem aí, eu quero desfilar. Eu quero ir. Aí tava tudo certo pra eu ir com a blusa da diretoria da escola lá, curtindo o carnaval. Fui pro ensaio técnico, fui tudo, fiz tudo. E aí, antes do desfile oficial, veio o convite de eu vir do lado da Natália, como destaque do carro, que o nome do carro era, o nome da minha fantasia era Rainha da Quebrada, alguma coisa assim. Falei, gente, a história do carro é o seguinte, eram pessoas da periferia que se destacavam. Tu vai ver? Sim. Aí eu falei, gente, sou eu, eu vou pra lá. Aí eu fui, aceitei. E aí, a gente veio de destaque desse carro alegórico, que foi tudo. Gente. Tipo assim, tudo casou certinho, sabe? Mas então foi a primeira vez que você desfilou também no carro. Não, eu já tinha desfilado, mas só que, tipo assim, só de oba-oba. Não, assim, uma coisa com o meu nome lá. Apareceu o meu nome, Bruna Gonçalves. Na TV também, apareceu lá. Na TV, aham. Primeira vez. Assim, então, dessa vez foi muito diferente. E assim, as pessoas me conheciam, gritaram, Bruna, e eu, Jesus. Diferente, né? Total a energia ali. Olha, no ensaio técnico, a primeira vez, caramba, quando eu pisei lá e eu comecei a ver o público, todo mundo me gritando. Tinha gente que pulava a grade do sambódromo pra poder tirar foto comigo. Eu falei, gente, veio aí. Caiu a ficha. Tá acontecendo algo. Sim, muito. Não, agora caiu, né? Mas assim, até então, eu não tinha, eu não sabia, porque eu não fui muito pra rua depois do Big Brother até o ensaio técnico. Quando eu saí, eu falei, gente. É isso. Caramba. Sozinha. Porque assim, quando eu tô com a Lúdia, você me fala, ah, agora eu sozinha, no meio daquela sapucaíta, todo mundo vindo em cima de mim. Falei, gente, eu fiquei muito chocada, muito chocada. Eu fiz até um post no meu Instagram falando. Mas assim, muito feliz, muito feliz, porque esse pós-reality é muito importante a gente receber o acolhimento das pessoas, sabe? Porque a cabeça da gente fica meio doida, né? Até ficar no eixo de novo, demora, né? Pra entender. Então assim, esse acolhimento pós-BBB é super importante. É, imagino, porque deve sair bem balançada com tudo, né? A gente sai meio... Já sai com aquele caminhão de informações pra até assimilar tudo. Eu cheguei falando assim, Eric, me fala... E aí? Você quis saber de tudo? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Logo no hotel já? Sim. Quando eu encontrei com ele, eu falei... Ele que te recebeu? Aham. Ele tava lá me esperando, porque por conta do Covid, esse negócio de protocolo, só podia ficar uma pessoa comigo. E aí ele me acompanhou nessa agenda pós-BBB. Gente, que é uma agenda muito cansativa, né? Vamos combinar? Olha, eu fiquei três dias sem dormir. Então todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Eu vi que tem vários programas. É porque a gente sai... Quando a gente é eliminado, a gente já sai muito tarde lá do Projac. E aí no dia seguinte a gente tem que acordar muito cedo pra poder ir no café da da Maria, né? E aí grava vários programas no mesmo dia. Não, até dormir demora. Não, não. Eu sempre acompanho, né? Depois que... Eu adoro acompanhar. Fico vendo as stories lá que a galera tá postando. Sempre tem a primeira selfie quando sai. Sim. E aí isso da primeira selfie é alguma coisa que, sei lá, tá combinado? Que todo mundo posta. Já virou uma tradição. É, pô, a gente... Vamos falar. É do programa mesmo. Assim que a gente sai, eles dão um celular na nossa mão e falam, tira a selfie. A gente tira e pronto. Então eu posto. Ah, tá. Entendi. É porque eu falei, cara, será que virou uma tradição? Tipo aqui. A gente faz uma notinha toda vez. Porque a gente tira a última selfie e a primeira selfie. Eles pedem pra gente tirar uma última foto antes de ser confinada. Eu tirei e tem a primeira selfie. E o que mudou na Bruna? Nessa boa selfie. Ai, cara. Mudou muita coisa. Agora eu sou outra pessoa. Eu consigo falar mais com o meu público, sabe? Consigo me expressar mais. Que era um bloqueio que eu tinha. Eu dou valor, gente. Eu dou valor até a um relógio de pulso pra você ver a hora. Porque lá a gente não tem noção de nada. Verdade. Sim. É uma loucura. Mudou também o meu... O jeito que eu me relaciono com as pessoas, sabe? Porque eu também tinha esse bloqueio de me abrir, de conversar. Eu sou muito fechada. Eu sou muito fechada. E lá no Big Brother eu vi que não tem como. Não tem como pro Big Brother ser fechada, né, gente? O programa é um programa de criar relações. E aí eu bloqueio. Eu tinha bloqueio de criar relações. E aí que eu vou fazer. Mas talvez tenha sido isso o seu prêmio. Tipo, que você saiu de lá ganhando pra caramba. De ter sido descoberto. Isso pra mim já é muito mais do que um milhão e meio, sabe? É, eu acho que é uma experiência, como fala... Não pessoal. Uma experiência... Não precisa entender. Tipo... Pode ser pessoal. É de autoconhecimento, né? De autoconhecimento, exato. Porque é você com você, amor. E não tem ninguém por você, amor, querida. Por mais que você crie alianças, é você. É você por você. Tanto é que teve uma dinâmica que eles falavam assim... Ah, quem é o seu aliado? E ninguém era o meu aliado. Todo mundo falava assim... Cara, isso deve doer, né? É... Ah, quem... Seu aliado, Bruna? Ah, fulano, escuta, tá, 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 tá. Tá, mas... Escolhi a outra. Aí, olha... O Tadeu, Tadeu também é demais. Ele falava assim... A única pessoa que eu não tenho aliado nenhum foi a Bruna. Eu ia falar isso. Você sabe o que o Tadeu falou. Eu lembro. Eu assisti. Sim. Ah, assim... Eu fiquei, tipo... Eu já sabia, já imaginava. Porque eu me fecho muito. Então, é aquele velho assunto de bloqueio, né? Mas aí, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia que as pessoas iam achar que eu era planta. Eu já sabia de tudo. Eu já fui ciente. Então, você deixou os conteúdos preparados. Sim. Eu ainda falei que foi. Que os cavalinhos lá entravam falando... Ah, os burrinhos iam falar cavalo, né, gente? É cavalinho, cavalinho. É, o cavalinho entra... Primeiro de tudo, eu amei. E amei essa ideia. Achei a mais criativa. Achei demais. Cara, a gente... Quando a gente estava, né, nesse pré... A gente pensou, gente, a gente tem que fazer uma coisa muito assim, que ninguém nunca fez. Aí, eu sentei com a minha equipe. A gente foi, desenhou tudinho e tal. Aí, o Eric deu a ideia. Eu falei, putz, claro! Tudo a ver isso. Claro, tudo a ver. Tudo a ver. Foi demais. Não, e aí, quando eu vi... Ah, tipo, é... Tô achando que eu sou a planta. Eu falei, gente, ela deve estar com uma estratégia. O que será que ela vai fazer? Vai lá. Eu levei um vestido, amor, de planta. O vestido é todo cheio de planta, assim. Levei um vestido. Que quando me chamaram de planta, ela não queridômito, eu botei... Não deve ter aparecido, né? Enfim. Eu acho que apareceu... Não sei, né? Quando me deram o emoji de planta, eu botei meu vestidinho. Falei, agora eles vão me chamar de planta com razão. Vestida de planta. Agora eu tô vestida de planta. Sim. E aí, eu já sabia, por conta do meu jeito. Eu sou fechadinha, só quietinha na minha. Então, eu já sabia que ia ser um grande problema pra mim. Aham. Mas... Foi de boa. Eu já fui com o meu conteúdo pronto. Pensando em tudo. Mas eu me vejo muito em você. Eu seria assim também. É. Eu acho que eu... Muita gente fala, tipo, nossa... Que eu sempre falo que eu quero participar, né? E aí falam, nossa, a Bu... Nossa, eu espero muito da Bu. Isso que é foda. Porque eu acho que as pessoas colocam muita expectativa na gente. E aí, esses dias, eu fiz uma live zoando, tipo, como minha amiga tava atrás de mim, tipo, falando. Ah, agora... Como se você fosse pro paredão. E se você tem 30 segundos pra fazer o seu voto de permanência. Meu Deus. Eu, na live, com, sei lá, mil pessoas assistindo, eu estava gaguejando. Eu falei, imagina eu no Big Brother com câmera. Eu não ia conseguir, tipo... Esse momento. Nossa. Gente, mas é muito... Você é pega de surpresa, parece, né? Você pode até pensar em alguma coisa se eu não decorar, sei lá. Comigo foi o seguinte, eu fui indicada pro paredão. Desde quando ele falou assim, você está no paredão. Eu já fui pensando no que eu ia falar. Porque teve a prova bate e volta. Eu não tinha cabeça pra nada, gente. O meu mundo parou. Eu falei, eu preciso ficar calma. Porque eu tenho 30 segundos pra poder convencer o público a me deixar aqui. E eu, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. E a prova acontecendo, eu... Em Nárnia. Pensando no depois. Estava tudo mesmo ali. E aí, eu falei, Jesus, quando eu cheguei pra abrir a boca. Eu não falei nada do que eu tava pensando. É isso. É isso. Cara, mas eu não... Eu também não funciono. Eu não funciono sob pressão. Primeiro, o A já... Eu quero me ganhar. Brasil, me deixa. É isso. Por favor. Mas o que que te fez aceitar o convite? A visibilidade que o programa dá é surreal. E assim, ia me abrir muitas portas pro meu trabalho. Como tá abrindo, graças a Deus. E foi isso. E viver o programa também. Porque eu sou viciada em Big Brother, gente. Eu sou daquela telespectadora que assiste a festa até o final. Que eu durmo, acordo com o PPV ligado. Você é a do sofá. Sim. E assim... É o público do sofá. É, eu sou o público do sofá. É... E assim, eu já tinha participado de várias dinâmicas do Big Brother. Já tinha ido... É... Na Rede BBB. Já tinha participado... Tinha uma dinâmica que eles... A gente fazia, tipo, um vídeo chamada. A gente ia assistindo a casa. O Dami ia mostrando a casa pra gente, né? Já participou dessa dinâmica também. Entre outras. E só faltava... Já dancei com a Lud lá também, no Big Brother. Então só faltava eu participar do programa. Pra zerar. Tá, mas você imaginava que você recebeu o convite? Porque você tava falando que você... Ai, se eu for pro Big Brother, não sei o que, não é, não é? Então, quando rolou esse assunto de, ah, estão chamando agora famosos pra poder participar. Camarote, né? Eu falei, ai, Jesus. Aí o Eric, você tem que ir pro Big Brother. Aí eu falava, eu não vou pro Big Brother. Ele, você tem que ir pro Big Brother. Você vai. Você vai. E eu falava, gente, não, 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 não. Antes de receber o convite. Antes de receber o convite. E aí... É... Eu acho que foi em outubro, mais ou menos assim. Do nada, eu tava na minha casa, sentada no sofá. Aí eu abro o meu Instagram. Bum. Bruna, super cotada, pra ir pro Big Brother. Eu falei, gente, da onde esse povo tirou isso? Pra esse ano ainda. É, não, é, pro ano que eu fui. E aí, com muita gente falando com muita convicção que eu iria. Só que eu não tinha recebido convite nenhum. E todo mundo falando, não, porque a Bruna, saiu eu e a Duda Reis, na mesma época. Bruna, Bruna, Bruna. Eu falei, gente, eu não tô sabendo disso, não. Não entendi nada, mas foi muito forte. Porque todo ano sai. Ah, uma notinha ali, uma notinha aqui. Só que dessa vez foi muito grande. Foi muito grande. Todo mundo falando, postando de uma vez só. E eu não entendi nada, mas eu falei assim... Meu Deus. Será que veio aí? Lá no seu coração. Falei, ai, Jesus. Se chegar o convite, eu não sei se eu vou conseguir negar. Não sei, acho que eu vou aceitar. E aí... Acho que uns 15, 20 anos depois, chegou a ligação. Como é que foi? Te ligaram? Aham, me ligaram. E você não achou que era trote? Não, né? Porque é uma coisa bem séria, né? Tipo... Eu não achei que era chote. Aí um trote bom de se fazer, galera. 0,21 tem que ser. Tem que pegar o número lá do Rio. É... Não, mas... Mas eu acho que era desconhecido o número que eles ligaram. Ah, desconhecido. Eu não lembro, mas eu acho que é. E aí chegou o convite. Você tava onde? Tava dentro do carro. A gente tava... Eu tava numa fase de procurar casa, que eu e o Ludmila queria se mudar. E aí a gente tava vendo casa. Eu tava dentro do carro. Tava eu, minha sogra e o Lud. E daqui a pouco o meu celular toca e fala... Então... E aí? Você topa? Porque, brother, eu... Comecei a gritar dentro do carro, chorar. Eu sei! Nem parecia aquela menina que tinha... Na hora, na hora, na hora, na hora. Eu falei... Sim, claro, claro. Ih, como é que vai? Pô, assim, agora? Foi na adrenalina. Foi total no impulso. E aí, quando eu desliguei o celular, eu falei... Não quero mais. Tipo, gente, já topei. O que vocês acham? Peraí. O que que eu fiz? Falei, gente, e agora? Como é que vai? E aí, eles já marcaram a entrevista. Porque, assim, as pessoas acham que... Só porque a gente é camarote, a gente... Não, a gente participa... Tem vários processos seletivos. Você não sabe, ao certo, se você vai ou não. Por muito tempo, você fica com essa... Você não sabe. Ai, meu Deus. Bruna, tá certo. Você vai. Até ter essa certeza, demora. Até pisar ali, né? No gramado sintético. Demora muito. Então, eu falei... Jesus! Ai, eu aceitei, né? Agora eu vou, vou. Mas, assim, quando eles ligaram, eles deram... Ah, você topa ou não? Quer pensar? Eles não falaram isso. Pensaram? Falaram. Quer pensar? Falei, não. Já pensaram mesmo. Quero, não. Tô indo aí. Qual que é? Qual que é o endereço? Vamos lá agora. Nossa, eu acho que é. E aí, eu fui, aceitei. E até chegar a hora de você, tipo, assinar o contrato. As coisas demoram. E era uma aflição, gente. Cada dia que ia passando. Porque você não sabe se você vai ou não. Você recebe o convite, participa da entrevista. E aí, vai rolando o processo seletivo. Tipo, não tem uma confirmação. Ó, tá tudo certo. Não tem. Até ter essa confirmação demora. Então, eu já... Mas, desde... Quando foi? Que mês que foi? Ai, lá pro... Foi outubro, mais ou menos, que eles me ligaram. E, assim, é... Ah, a confirmação veio em novembro, é. Mas, eles me ligaram, assim, foi em outubro. E aí, eu não podia falar nada pra ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Era sigilo absoluto. Não falei pra minha mãe, não falei pro meu pai, não falei pra ninguém. Meu pai só descobriu... Meu pai só descobriu quando me viu na televisão, na telinha. Meu irmão também. Sim, eu contei pra minha mãe, é... Quando eu assinei o contrato. Que eu falei, não, agora eu vou contar. Porque era o sonho da minha mãe me ver no Big Brother. Ela falou, antes de eu morrer, ou você, ou o seu irmão tem que ir pro Big Brother. E eu falava, ai, gente, meu Deus do céu. Porque ela também assiste. Aham, e ela sabe, ela sempre soube que seria uma porta, uma janela muito grande de visibilidade pra mim. Então, ela sempre quis muito que eu fosse pra lá. E aí, eu falei, eu não vou contar, né? Tipo, tadinha. Eu vou acabar com a mulher, gente. Ela vai ficar com aquilo no coração até o dia de eu ser confinada. Não, eu vou contar pra ela só quando eu tiver certeza. Porque aí, ela vai ficar mais calma e tal. E assim, quando eu tive certeza, eu gravei até um vídeo, tem no meu canal do YouTube. Contando pra ela. Cara, foi muito emocionante, muito. Eu perguntei pra ela, me fala uma coisa que você queria que acontecesse comigo, assim, de imediato. Tipo assim, um trabalho que você queria muito que eu fizesse. Aí, ela falou, ah, eu queria que você fosse pro Big Brother. A primeira coisa que ela falou. E aí, eu, ah, comecei a chorar. Falei, eu vou pro Big Brother. Nossa, eu fiquei até arrepiada. Olha, eu também me arrepiante. E aí, eu falei, eu vou pro Big Brother. E ela começou a chorar. Foi muito emocionante. Que demais. Sim. E aí, eu não contei pra ninguém. Meu pai só me assistiu, como eu disse, na televisão. Minhas tias e minha mãe. Bruna. O povo tá aqui, perguntando se você é o Big Brother. O que que eu faço? Eu falo, fala, não. Óbvio. Não, não, não. E lá no confinamento, eu fiquei, gente. Minha mãe, cara, ela deve tá... Como que deve tá o povo? Porque, né, não podia falar nada. E tava o povo em cima de mim. As pessoas me ligando pro meu celular, gente. Pra ver se eu atender ou não. Uma loucura. Uma loucura. E a minha cabeça, a mil. Gente, mas olha isso. Será que eles jogam o nome, tipo, pra ver o que que a galera acha? Cara, eu acho que é um term... Ah, não sei se é um termômetro, será? Porque pareceu comigo, foi muito assim. Cara, porque como é que vazou seu nome sem você nem ter de nada, né? Eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, que convicção que essas pessoas tão tendo. Porque nem eu sei. Mas é uma estratégia boa, né? É. Aí tem. Para pensar uma estratégia boa. Vamos lá, vamos ver o que que vai dar. Tá bom? E os comentários estavam, tipo, muito positivos pra mim, graças a Deus. Deu certo, gente. Eu fui. Eu fui, eu tava. Não, e todo mundo fala que só consegue saber mesmo a hora que você tá dentro do carro e indo pra lá, né? É. É, é muito, assim, é tudo muito sigiloso, sabe? É muito legal essas coisas que eles fazem, porque é tudo muito sigiloso. Ai, porque eu não falo aqui, porque eu não falo aqui. Então, é gostoso, sabe? Dá um frio na barriga. Além de ter deixado os conteúdos, teve mais coisas que você se preparou pra entrar? Ah, tipo, de coach, essas coisas que você tá falando? Não, não de coach. De, tipo, ah, vou fazer, sei lá, academia. Vou comer, não sei o quê. Não, não fui nada. Eu já fui... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E, tipo, os lookinhos, assim. Ah, o lookinho. Você já organizou. Lookinhos, é. A gente montou uma estratégia de usar rosa, muito rosa, porque é minha cor preferida. Então, a gente queria, tipo assim, pra poder dar uma imagem, né? Uma identidade visual. É, identidade visual, exatamente. E aí, a maioria... É verdade, gente. A maioria das minhas roupas, tipo, eu tinha que ter um rosa. Né? No lencinho, na maquiagem, tinha que ter rosa. E a gente foi montando tudo. Lookinho por lookinho. Eu gravava na minha memória. Ó, esse aqui é com esse. Essa é a ocasião. Esse aqui é pro domingo. Esse aqui é pro dia de paredão. Esse aqui é pro festa. E aí, a gente montou tudo. Gente, é verdade. Ela tava sempre de rosa. Agora que eu... Aham. Não, e eu... Ó, se eu falo, Bruna, na minha cabeça, vem você com a Lace loira. Aham. Aqui. Eu amo aquela Lace. Lace da velha. Aqui e... E... De rosa. E lencinho na cabeça também. Lencinho na cabeça. Toca de cetim. E também o conteúdo. Toca de cetim. O conteúdo que você deixou, o fundo era rosa, não era? Tudo rosa. Tudo rosa. Ah, então é. É verdade. Olha, funciona. Pensa bem. Você... Sim, eu gravei o conteúdo do Big Fone, né? Pra... Mas, gente, sabia de nada. E o Big Fone era rosa. Era tudo rosa. E eu fui... Não fui... Atendi Big Fone pela primeira vez. E sem saber, eu fiz um conteúdo, tipo, bem aleatório. Vamos gravar aqui com esse Big Fone, você atendendo. E fui lá atender a merda do Big Fone, gente. Ah, o que que era, meu irmão? O que? O seu. A minha dinâmica? É. Foi colocar... Uma pessoa no paredão. Aí eu coloquei o Gustavo. Ah, é verdade. Assim o Gustavo chegou causando? Gente. Chegou causando, gente. O que que foi aquilo? Não, ele entrou na minha intenção. Porque... Mas eu acho... Mas eu... Depois que eu saí, eu vi um vídeo do Thiago Leifert falando. Gente, público, por favor. Aprenda. Vamos jogar esse Big Brother. Tirem as plantas. Aí, Thiago, tu, ó. Acabou com a minha estratégia, né? Eu sem saber de nada. Achando que eu tava arrasando. E ele veio com essa intenção, né? Sim, aí, meu amor. Não, o Gustavo já anunciou isso, né? Tipo, eu vou chegar lá, não sei o que eu falo. Caraca. E assim, é... E o Big Brother, todo ano, ele... Tipo, as pessoas jogam de um jeito diferente, né? E hoje em dia, esse programa, eles quiseram tirar as plantas. E tá tudo bem. Me inspiraram. Mas você tinha alguma estratégia, assim? Porque... Quem que... Eu sempre falo desse exemplo e nunca lembro. Ah, o Lipe. O Lipe Ribeiro, quando foi pra fazenda, ele falou... Cara, a minha estratégia era ficar uma semana, um mês sendo planta. E longe de tudo. Porque eu queria um mês na casa pra eu mostrar quem eu era. Exatamente. Você tinha alguma coisa, assim, de... Sim, sim. Era a minha estratégia, inclusive. Eu falei assim, não. Primeiro mês. Primeiro mês não. Primeira semana eu vou ficar... Porque a gente não é lembrado, né, gente? Vou dar uma recuada. Pra poder ver o terreno. Ver como é que estavam as coisas. E, tipo, umas duas semanas, assim, no plantinho ali. Não faz money, gente. Mas no começo não tem como não... Não, porque tem gente que gosta de chegar causando. Mas daí o povo já também não gosta, eu acho. Quando chega causando, começou lá. Nossa, nem começou. É, mas aí não causa também. Ah, é. Não tá lá, entendeu? Vai entender. Não tem. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Pra ninguém. É. E aí eu fui e eu falei... Não, essas duas semanas eu vou dar uma recuada pra dar um... Né? Observar o terreno. E vamos ver o que vai acontecer. Só que aí eu fiquei muito tempo observando o terreno. Faz cinco semanas observando o terreno. Eu tava olhando o seu perfil, assim, assim. Eu só... Ai, gente, é, porque é só pra, né, contextualizar aí. É que eu não achei, eu não achei, assim, tanto. É porque você que tá vendo isso, eu sei que deve ter muito mais intensidade. Mas eu vendo de fora, não foi uma coisa que você se destacou muito, porque você tava muito quieta. Tipo, foi um BBB mais calmo, sabe? Sim. Não foi aquela coisa muito... A uê, né? Eu tô comendo muito aqui. Eu também. É porque o Big Brother, ele é feito de personagem, né? Tem o vilão, a vilã, o mocinha, a mocinha, tem a planta e calhou de eu pegar esse personagem. E tá tudo bem também. Não, não ligo, não tenho zero. Você ficou de boa com isso? Super, tanto é que eu fiz várias brincadeiras sobre isso nas minhas redes sociais. Mas coloquei meu fundo do Instagram, tudo verde, tudo, as minhas, meus destaques, tudo verde, sabe? Brinquei muito com isso. Levar pra um bom sentido ali, deixar mais leve. Não tem por que eu ficar me martilizando e tal. Ai, meu Deus, eu fui plantar. Não, e gente, é um jogo, né? Exatamente, cara. Acabou, o jogo. E com certeza, deu muito certo, por outro lado, né? Muito. Então. Amor. Ela achou muito bom pra você realmente mostrar que você é a Bruna, sabe? Mostrar o que você faz, quem você é, mais de você. Porque as pessoas, eu sei, porque o Júlio também, sempre quando eu casei com ele, a gente tinha muito mais seguidores. E a galera, nossa, você ficou conhecida, porque casou com ele. Mas assim, eu já trabalhava com isso. Tipo, eu tenho minha profissão também. Sim, sim. E claro que a gente morre de orgulho, né? Tipo, morro de orgulho de ser casada com ele. Eu sou apaixonada nele, amo ele. Mas eu também sou eu. Sim. E é legal das pessoas verem o seu lado também. Pô, você é a Bruna, cara. Você não é só a esposa da Ludi, sabe? Exatamente. Eu fui pra lá pra mostrar isso também, contar a minha história, né? Mas eu fui um pouco sabotada. A edição me deu uma cortada. Pois é, a edição também causou contigo, né? Gente, as pessoas falavam assim, Bruna, você faz tanta coisa. Tipo, teve uma festa que eu fiquei muito bêbada. E eu e a Eslô, a gente ficava dando cambalhota na sala inteira. E não mostrava? Não, várias coisas, várias coisas. Várias coisas que eu fazia, várias coisas que eu falava. Não mostrava nada. E aí, eu não entendi o porquê. Mas aí, depois eu fui entender que eu era a personagem de planta do programa. Então, eu tinha a edição. Eles zoavam. A edição. Eles editavam o programa. Conforme a música. Conforme, é. Tá. Querendo ou não, é um programa, tipo, igual o Novela, que é uma obra aberta. Eles vão ver o que o público quer. É. Que tá funcionando. E a galera tá rindo. Vamos lá. Vamos lá. Exato. Exatamente. Mas assim, sou super de boa, super tranquila quanto a isso, sabe? Porque eu sou assim. Ia ser muito estranho se eu chegasse lá e mostrasse uma coisa que eu não sou. Tipo, uma pessoa que chega e fala assim. Não dá pra sustentar, né? Não dá. Não dá. Não. Não sustenta por nem nada. Olha, é. Quem consegue, eu tiro o chapéu. Porque... Olha aqui. O que você mais sentiu falta lá? Hum... O que eu mais senti falta... Tipo... Comida? Não. Comida? Não. É mais, tipo, saber... Ter controle das coisas, né? Porque lá você não tem controle de nada. Gente, imagina esse programa, amiga. Sabe o quê? Eu me sentia um ratinho de laboratório. Tipo assim. Jogava a gente lá e a gente... Já pra fala. Todos pra cozinha. Todos pra não ser... Fantochezinho, né? Que vai, faz isso, faz aquilo. E aí, eu não tinha controle de nada lá. Simplesmente eu tinha que ficar pensando em jogo. 24 horas por dia, na minha cabeça, fritando. E não tinha hora. Não tinha nada. Não sabia nenhuma informação externa. Você aprende a ver a hora por causa do sol, né? É, a gente ficava assim. Ah, deve ser meio-dia. Ah, deve ser duas horas. E a gente acerta, sabia? Porque quando eu saí, eu fiquei assistindo no Pay Per View. E as pessoas falavam... E os participantes falavam. Eu acho que deve ser umas duas e meia. E realmente era, gente. Caraca. É muito louco. É, porque vai dando instinto. Sim. Vai... Alguma coisa tem que se virar, né? Muito top. Deixa eu... A Tata, hoje, eu cheguei aqui... Pela primeira vez na vida que eu chego num podcast, tá? Ela já estava aqui. Porque eu sempre chego antes. E a Tata sempre atrasada. Hoje ela estava... Hoje ela chegou diferente. Chegou no ponto... Eu falei assim, gente... O que que está acontecendo? Eu lembrei que era bis hoje o episódio. E não tinha bis na minha casa. E não tinha bis na casa dela. Então ela veio pra roubar. Porque quando eu cheguei aqui, não tinha nada de bis. Na mesa. A bis tinha ainda. Cara, a Tata veio mais cedo pra pegar bis, pra levar pra casa dela. Pra eu não ver. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Nossa, essa obra do... Do nada. Mas, cara... Simplesmente, não tinha bis na minha casa. Amiga, a tarde é um horáriozinho assim que me dá a bichinense. Eu vim correndo, sabia que tinha um monte. Chegou uma caixa aqui. Vim, peguei... Peguei três só. Você larga de ser tonta. É, mas eu já coloquei aqui. Três caixas, né? Três caixas. Ah, tá. Por isso que era três... Não, gente, mas eu até dividi, ó. Tem o branco e o preto aqui, se vocês quiseram. Nossa, sério? É, eu já tô... Eu falei que tava de dieta, mas aqui, ó. Já come... É que não tem como, né? Como que faz? E aí você vai pegar um, você vai pegar outro. Você já sabe, né? Que meu médico não me veja. Não, e o melhor... O que eu acho melhor de bis é você conversar e ficar mexendo no papelzinho, né? Você fica... Olha aqui, faz vários desenhos. Eu faço várias coisinhas com papel também. Olá, você comeu também, Bruna? Eu faço bolinhas. Comi, você nem viu. Peguei. Nem vi. Ah, amor. Gente, QR Code aqui na tela, link na descrição. Garantam já os bis de vocês, pra vocês não terem essa abistinência. E quero ver todo mundo assistindo a gente, tá? Com o bisinho do lado, marca a gente, que a gente vai ver. Nossa, ainda falando sobre bis, eu como diferente o bis. E a galera ficou chocada com o jeito. Como você come assim, tirando aquelas partes? Não tem problema. Ela vai descascando. Eu vou descascando. E muita gente fala, caraca, como assim? Você tá tipo... Ai, cara. Olha isso aí inteiro. Gente, maravilhoso. Como que você come? Você coloca tudo na boca? Não, eu vou... É, vou fazer um pedacinho. Mordendo pedacinhos. O que signo você é? Taditário, o melhor signo do mundo. Gosto. Taditário é dezembro. Que dia que é? 16 de dezembro. Ai, eu sou 16 de novembro. Ai, um mês. Um mês depois. E você? Como você tá seguindo? Touro. Nossa, amiga, pensa. Eu pego lá, né? E você? Escorpião. Ah, é top. Taurina é babado, né, gente? Por quê? A Lúdia é taurina. É uma pessoa... Ah, mas você é tão, assim, calminha. Parece. Não. Só tem cara. É? Me conheço mais a fundo. Ah, não. É teimosa, né? Baixão de teimosa. A Lúdia é muito... Nossa, não. Não? Agora, obrigada. Acabei de ser com você. Não, mas a Bruna, você não é tão teimosa. Não, mas assim, não me fala pra eu fazer uma coisa que eu não vou fazer, entendeu? Se eu vou tomar água agora. Você tá vendo eu pegando água pra tomar. Se você fala, que dá pra você tomar água? Eu vou fazer assim. Não tomo. Ai, que folgada, né? Pois é, Lúdia. Ah, peraí. O seu aqui é sagitário? Sim. Eu confundo sagitário com capricórnio, gente. Ah, é logo depois. Eu não entendo nada de signo, tá? Tô falando assim, parece que eu super entendo, né? Mas só sei do meu destorno. Você acredita em signo? Sim, sim. Eu não sou muito meu signo, não, mas... Meu marido é sagitário, eu adoro. Eles são livres, engraçados, tem um seu jeitinho diferente ali. É sagitário que gosta de trabalhar? Não, capricórnio. Sagitário gosta de festa. Você é sagitário? Ah, tá, porque você é virgem, não é? Ai, que é esquisito. Deixa eu tentar como é que é ela. É, sagitário é. E é muito certinho, assim, viu? Sim. Não é muito certinho? Certo em como? Tipo, organizado. Não. Não? Você não é? Não é organizada? Me irrita, meu marido. Zé, não. Zé, não. Qualquer pessoa, a Pânia que trabalha comigo, fala, você é organizada? Ah, tá, que bom, porque eu não sou, então eu preciso de alguém organizar. Essa é o pré-requisito pra entrar na equipe, organizado, porque amor... Zero organizado. Tem uma coisa... E como é que você faz com as publi? É, é que... Você é organizado? Ele tem que ser com a gente. Sim, não sei. Tem dois desorganizados. Dia 3 de novembro? Eu adoro. Quando você saiu, o que foi a primeira coisa que você fez, assim? Porque o Eric tava te esperando. Aí depois acabou todos os compromissos. Quando que você encontrou a Ludi? Encontrei ela... Quando? Ah, é no Caldeirão. Eu fui gravar Caldeirão. Aí eles fizeram uma surpresa linda pra mim, eu quase morri do coração quando eu vi... Gente, é uma sensação que não tem como explicar. Porque assim, você fica... Eu fiquei um mês dentro da casa, né? E eu nunca tinha ficado tão tempo longe da Ludi. E assim, gente, você fica sem ver o rosto da pessoa, sem ouvir a voz. Então você meio que vai, sabe? Esquecendo, mais ou menos, a fisionomia. É muito doido, é muito doido. Eu tentava lembrar de música, eu não conseguia lembrar as músicas da Ludmilla, gente. Eu ficava... Meu Deus, cara, como é que começa a... Eu não lembrava coreografia. A gente parece que vai esquecendo, é muito doido. Então, quando eu tava lá no Caldeirão de Costa, quando eu olhei ela entrando pela porta, gente, me desmanchou. Olha, arrepentamente novo. Eu fiquei assim nela, apertando nela, assim, que parecia que não era real. E a gravação foi quarta? Acho que foi. Você saiu na terça? Não, foi quarta não. Eu demorei pra ver ela uns dois dias, né, amigo? Ai, que aflição! E você ainda mora... Você tava no Rio, ela também? Sim, mas não pode, por causa do protocolo. Tinha que ficar presa dentro do quarto. Você tava brincando. Segurança na porta. Depois que sai? Por que? Porque você tem que cumprir a agenda, né? E, assim, com esse negócio de Covid, teve participante que eu acho que quando saiu, não lembro, não sei muito o que aconteceu. Ah, o Luciano, né? É. Aí, eu tive que... A gente foi um protocolo muito, sabe, firme. A gente era do Projac pro hotel do Projac. E só uma pessoa podia ficar. E só uma pessoa podia ficar. Então, a gente se falava pelo FaceTime. Cara, que aflição. Tipo, imagina, tá no Rio, tá do lado da pessoa. Eu falei, gente, eu moro aqui, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu ir pra casa. Poxa, rapidinho. E seus pais, conta. Ai, cara. Olha, meu pai é mais na dele, né? Então, eu não sei como que ele conseguiu gravar um vídeo pra mim. Porque se eu fosse a gente tem os vídeos em que a gente assiste. Cara, ele gravou um vídeo tão fofo com a minha foto, gente. Eu com batom dourado. Cabelo todo fofo. Calma aí, mas você viu esse vídeo depois? Vi. Mas eles te mostraram. Não, então, eles fizeram uma surpresa pra mim no Rede BB. Foi Rede BB, aquilo? É, aí eles mostraram o vídeo do meu pai. O vídeo que seria do Di Anjo e tal. E aí, ele todo fofo sentado falando com a minha foto desse tamanho, sabe? Que eles... Bobão. Bobão. Todo bobão. Então, calma. Os vídeos já são gravados antes? Sim. Acho que toda semana tem que mandar. Eu não sei. Essa parte eu não sei. Sempre tem que mandar, né? Caso a pessoa ganhe. Quem sabe mais disso é quem fica no fora, né? Olha aqui. E quantos ADMs você tinha? Como é que... Quem cuidava de suas redes? Amor! Milhares. Milhares. Uma equipe gigante. Mas isso foi crescendo conforme você estava lá dentro? Ou, tipo, já... Quando você entrou, já tinha, sei lá, 15 pessoas cuidando? Quantas pessoas tinham quando a gente começou, Eric? É, a gente... Começamos com seis. Aí, eu, tipo, fiz reunião com eles antes. Tudo certinho. Tudo amarradinho. Então, é uma história muito, muito, muito engraçada que, tipo, quando eu conto as pessoas, eu falo assim, sério? Quando o Eric estava com a Camila, que ele trabalhou com a Camila também, né? No BBB anterior, é o meu. Aí, na final... Camila Deluca. É, Camila Deluca. E aí, na final, ele conheceu os ADMs dela. E aí, o Eric falou assim, ó, ano que vem você vai estar trabalhando comigo. Aí, ele falou assim, sério? Mas, como assim? Ele vai trabalhar comigo. Mas com quem é ele? Mas só vai. E a gente não sabia de nada. Só falamos. E aí, quando rolou o convite, aí deu tudo certinho. A gente foi assim, ah, então, vem trabalhar comigo. Aí, ele... Como assim? Rolou mesmo. Rolou super. Uma coisa super despretensiosa que deu super certo. E ele tá comigo até hoje. Mas é muita gente. Mas e aí, 12 pessoas... Como que é a divisão disso? Ah, um fica no Twitter. É, no Twitter. E assim, eu preparei muito... Eu preparei um conteúdo muito forte. Bruna, você tá se comando bem. É assim? Era tipo assim, Bruna acabou de acordar, a Bruna tá se comando bem, a gente falando tudo. No Twitter. Era verdade. Aham. E assim, eu fiz vários vídeos pros meus fãs de grupos do Telegram. Deixou gravado. Eu sei lá, eu gravei uns 200 vídeos. Antes de entrar. E esses... Tipo assim, seu povo paredão. Gente, votem em mim. Muito vídeo, muito vídeo. E eu criei um grupo no Telegram, vários grupos, né? E cada grupo tinha um nome e uma cor. Então, cada grupo eu fazia com a cor de lace especificamente do... Pra aquele grupo. Exatamente. Tudo pensado. Tipo assim, não sei o que lá é amarelo, eu botava mais lace louro. Não sei o que lá é verde, eu botava mais lace verde. Mas pra que esses grupos divididos? É porque... Pra ter mais gente, né? Na hora de votação, de mutirão. Pra poder estar certinho. Ah, porque tem o máximo de gente? Tem um limite. Quanto? Tem um limite. E aí... Ah, do WhatsApp? Tem. Telegram não tem. Não tem limite. É, no WhatsApp tem, então... Ah, você fez isso aí pro grupo do WhatsApp. E também fiz pro Telegram. Pra tudo. Gente. Um dia antes de eu ser confinada, gente, eu gravando vídeo. Gente, eu sei que ela vota em mim. Meu Deus, que paredão. Meu Deus, você me gerou no paredão, obrigada. Tô na final. Fiz tudo, gente. Tudo. Fiz tudo. Prepare tudo. Não, maravilhoso. Não usei. Não usei. E quando você tava lá dentro, o que mais que vinha na sua cabeça? O que mais você pensava? Ah, eu pensava assim... Meu Deus. O que que eu tô falando? Será que eu tô fazendo uma merda? Será que eu tô cancelada? O medo ainda é sempre presente. É, é porque lá no Big Brother você convive com todos os seus medos de uma vez só. Nossa. É, ansiedade. É, tudo. Tudo que você imaginar. Tanto é que isso refletia na nossa pele. Porque eu... Essa aqui, meu, era tudo empolado. Aqui, minhas costas... Emocional. Emocional. Cara. É, reflete muito na gente, sabe? Meu emocional, putz, gente. Quando eu tô com o emocional abalado, é certo. Deu ficar me coçando. Que, que, que... Meu Deus. E lá era tudo junto. E eu ficava... Santo é que só tem foto minha no lollipop, sentada na minha caminha, coberta. Que eu ficava assim, ó. Lá pensando. Meu Deus. Eu... Se eu fizer isso, é o tempo todo. Pensando. Meu Deus. Meu Deus. Sério. Eu consigo imaginar. E assim, qual a dinâmica que vai ser nessa semana? Que, que, que... Vai ser... Porque esse ano, gente... Caramba, produção, ó. Bato palma. Porque era uma dinâmica de votação que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Votação em grupo. Então, era todo domingo assim. Meu Deus. O que que vai ser hoje? O que que vem, né? E jogo da discórdia? Amor! Dia de jogo da discórdia. Meu Deus. Era uma tremedeira. Uma dor na barriga. Imagino. Pra se preparar pra isso, né? Muito, muito. Porque você já sabe que nunca vai ser algo bom ali. Sempre vai ter um negocinho que... É, óbvio. Que é pra... É, aham. E assim, quando a Larissa na casa de vídeo entrou, ela falou assim, não. Gente, porque vocês têm que... Chegando falando, né? Não. Vocês têm que fazer isso, isso, aquilo. Não, porque vocês têm que jogar. Aí a gente, assim, só olhando pra ela. Gata, quando tu entrar aqui nesse gramado, tu vai ver que é diferente. Tu vai ver que o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. Dito feito. Quando ela entrou lá, ela falou, gente... Não sei que eu faço. É, é. É uma loucura. É muito louco. Olha aqui. E antes de tudo isso, é verdade que você já foi do circo? Ah, sim. Então, vamos voltar lá. Volta, volta. Vamos rodar, vamos rodar. Eu participei de uma audição aqui no Brasil pra trabalhar num circo nos Estados Unidos. O nome do circo é Ringling Brothers. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 pra 20. Tá, mas aí você participou como bailarina. É. Bailarina. Você sempre foi da dança. Sempre. Dança desde... 15 anos. 15 anos dançando. Tá. Paixão, amo minha vida. Eu tô morrendo de saudade de dançar, assim, né? A vida vai encaminhando a gente pra outros cantos, enfim. E aí, eu participei dessa audição. Dois dias de audição pauleira. As meninas, tudo... Cheguei lá na audição, todo mundo dançando com a perna aqui. Como que é uma audição? É o seguinte. A gente chega na sala. Aí, tem a pessoa que vai passar a audição pra gente. Aí, eles passam a coreografia. A gente aprende a coreografia. Na hora. Na hora. Na hora. Tudo na hora, assim. E aí, eles dividem em grupos. Aí, falam, vai, agora você. Agora você. E fica o jurado, né? Tipo, olhando as pessoas que vão te contratar. Eles ficam analisando tudo. É tudo gravado e tal. E aí... Só que eles não dão a certeza na hora. Então, fica com aquilo na cabeça. Será que eu vou passar? Você sabe quantas pessoas que estavam... Foram dois dias de audição. Muitas meninas. E as meninas. Era tudo alta. E fazia, acontecia. E chegou eu toda desmirradinha. Falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Uai, mas a mãe não é documento. Quando eu... Ah, amor. Fiquei lá três anos, tá? E aí, passei na audição. E aí, eu não falei pra minha mãe. Falei, meu Deus. Vou fazer... Morar nos Estados Unidos. O contrato, inicialmente, era de um ano. Eu falei, vou fazer. Vou fazer maluca. Não vou falar nada pra minha mãe. Só vou falar quando eu tiver certeza. É sempre assim. Só falo quando eu tenho certeza. Eu preciso aprender a ser assim. É, porque senão ela fica, sabe? Ai, com ansiedade. É, pra ver se vai dar certo ou se não vai. Então, eu poupo isso dela. Deixa que eu fico... Deixa a ansiedade pra mim. E aí, eu fui e... Passei nessa audição. Falei, tá, agora vou morar nos Estados Unidos. Calma, qual conta pra minha mãe? Que eu vou morar nos Estados Unidos. Que cidade? E o meu pai. Vou chegar lá. Porque é uma coisa bem, assim, emocionante. É, aí eu contei pra minha mãe que falou, ah, vou morar nos Estados Unidos, todo aquele trâmite de saber se a... Se o lugar era direitinho, né? Viu o CNPJ, toda a empresa, pra ver se era tudo certo. Porque tava na época daquela... Daquela novela de... Sabe? De extraviaz. Tá, tá. Ah, que mandava... Na época. Mesma época. Então, meu amor. Tadinha dela. E aí, ela ficou nesse meio medo assim, mas deu tudo certo. Eu conheci algumas meninas que já tinham ido pra lá, conversei, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, e assim, eu já sabia de tudo que ia acontecer. Onde que eu ia ficar, como eu ia morar, como que ia ser, tudo. Você foi sozinha. Sozinha. Quase da minha mãe. Sem saber falar inglês. 20 anos. E aí, eu fui simplesmente morar dentro de um trem. Como assim trem? Trem, não sei o que... Trem. Sim. Trem normal. Sim. Então, um vagão de um trem, eles pegavam o vagão. E faziam como se fosse casa. Cada vagão... O vagão que eu tinha era, tipo... Aí, cada vagão era uma equipe do circo. Tinha o vagão das bailarinas, o vagão dos palhaços, o vagão dos trapezistas, o vagão das pessoas que apresentavam, o show, tudo. Era cada... E tudo junto, né? O vagão do circo, tudo... Tipo, não tinha um... Vamos supor, um vagão só pra você. Era tudo misturado ali com as bailarinas. Não, mas aí, cada vagão tinha uma cabine. Aí, no meu vagão, eram 14 cabines. Que eram 14 quartos. Tinha 14 bailarinas. E eram... As bailarinas eram brasileiras. Então, dava pra meio que saber conversar. Porque eu não sabia falar inglês. Fui pra... Na cara, na coragem mesmo. Nunca tinha andado de avião. Foi a primeira vez que andava de avião. E... E aí... Quando eu cheguei lá, era um... Trem. Mas você já sabia? Já sabia, já sabia. Eu já tinha visto fora de tudo e tal. E o meu quarto era... Minúsculo. Eu fazia assim... Acabava a largura do meu quarto. Essa largura. Eu abri meus dois braços. E de... Era mais ou menos assim... Um pouquinho mais perfeita dessa mesa. De tamanho. Dava só você deitada. Só eu. E banheiro. Mas assim, tinha a cabine do banheiro. Em cada uma. Era um banheiro para todo mundo. Para as 14 meninas. Imagina. Entendi. Era um banheiro por vagão. É, um banheiro por vagão. E aí... Eu cheguei lá. O quarto era minúsculo. Mas assim, eu amava tanto o meu quartinho. Gente... Ai, saudade de circo. Foi uma época muito boa na minha vida. Dançava, né? Era corpo de baile, né? Do circo. Era um circo muito grande nos Estados Unidos. E a gente ia rodando de cidade em cidade para fazer os shows. Então a gente morava dentro do trem. Aí o trem... Ah, hoje eu estou em Nova York. Porque amanhã eu vou para Boston. Aí o trem ia andando, viajando até chegar Boston. E aí... É... Eu fiquei... Quanto... Eu não lembro quantas cidades... Gente... Quantas cidades o circo rodou. Mas foram muitas. E toda semana a gente estava numa cidade diferente. Ou seja... Toda semana tinha que procurar médico da cidade. Mercado. Tinha cidade que não tinha mercado. Tinha cidade que não tinha médico. Tinha cidade que não tinha academia. Então assim... Falei... Quanto tempo você ficou nessa? A primeira vez eu fiquei... Eu fui para ficar um ano. Mas aí eu recebi uma proposta de ficar mais. Eu fiquei dois anos sem ver a minha família. Você tem noção? O que é isso? E você ganhava em dólar? Sim. Sim, ganhava em dólar. Então você foi ótimo para juntar uma grana. É, eu falei... Gente, eu amo dançar. Nada melhor do que viver da dança. Óbvio. Tive a oportunidade de começar. E eu vou viver até onde eu conseguir. Sim. E aí eu fui. Falei... Mia, eu vou. Eu vou conseguir. Eu vou juntar dinheiro para a gente... É... Poder... É... Acabar a obra lá de casa, né? Porque... Meu pai... É... Foi se aposentou. Aí pegou o dinheiro todo dele para poder fazer a obra lá de casa. E aí o dinheiro acabou. E não teve... Ficou tudo no tijolo. Sim. E aí desde quando... Aham. Desde quando, tipo... Eu vi que a obra não ia para frente. Falei... Eu vou dar o meu jeito, mas eu vou terminar essa casa. Vou terminar essa casa. Aí fui para os Estados Unidos... Achando que ia conseguir. Não consegui. Porque, tipo... Era muita coisa que eu tinha que comprar. Eu me sustentava lá. Tipo, eu... Eu não pagava a casa. A moradia era por conta dele. Mas, assim, a alimentação era comigo. Comigo. Alimentação. É... Tudo. E aí você se alimentava, tipo, como? Porque lá é meio que tudo... Sim, mas... Estralizado ali, né? É, mas assim... O trem, ele foi feito todo certo para uma pessoa morar lá dentro. Tinha fogão. Aqueles fogão elétrico. Tinha micro-ondas. Tinha frigobar. Tudo dentro de um quartinho. No vagão ali. É, no vagão. Cada quarto tinha frigobar. Que perigo, né? Eu pensando... Só pensando no botijão de gás. Ah, no elétrico. Não, não tem elétrico. Ah, tá. Não, não, não. Não. E, assim, aí tem... Ah, mas pode pegar fogo? É, pode. Se der um curto. É. Mas aí... Deus meu Deus. É, tomar para prestar atenção. E aí tinha o frigobar, micro-ondas. Então você mesmo cozinhava sua própria comida. Eu não sabia fazer nada, gente. Não sabia nem lavar roupa. Eu tive que aprender tudo sozinha. Eu ligava para a minha mãe e falava, Mia, pelo amor de Deus, como é que faz arroz? Me ajuda. E ela ia me ajudar. Como se chama ela? Mia. Ai, Mia. Acho que ela está me assistindo. Porque o nome dela é como? Então, Miriam é o nome dela. Só que aí, quando eu era pequena, eu via as pessoas chamando Miriam e eu queria falar o nome da minha mãe. Não queria falar mãe, queria chamar pelo nome dela. E aí eu fui tentando falar, Mia, Mia, Mia. E até hoje, Mia. E todo mundo chama ela de Mia. Bonitinha. E aí eu fui, fiquei nesse circo por dois anos sem ver a minha família. Gente, imagina. Nossa. Foi tenso, viu? No final do meu segundo contrato, eu recebi a proposta de ficar mais tempo. Eu falei, eu não aguento mais. Não dá. Porque se você vai com o propósito de ficar um período de tempo, você fala, eu vou aguentar porque é esse período aqui. É, eu aguentei até o meu limite. Aí eu falei assim, não, agora não dá mais. Mas olha aqui, você conseguiu juntar uma grana legal ou não deu? Então, pode levantar. Como é que levanta? Pode. É assim? Não, levanta isso aqui pra cá, assim, ó. Ah, tá. Pra cá, pra cá. Ah, assim, tá. Não, não, assim, ó. Pera aí. Não, não, assim, ó. Ah, show. Aí você leva. Ah, perfeito. Nossa, manobra. Tá bom. E aí, é... Como é que você... Se você conseguiu juntar, só deu a pena, sabe? Então, eu consegui ajudar minha mãe em algumas coisas, mas não dinheiro suficiente pra poder fazer uma obra de uma casa de três andares, né, gente? É o dinheiro que gasta. Sim. É, aí eu fui e fiquei lá esses dois aninhos, falei, vou pra casa, fazer minha vida lá no Brasil, e aí vamos ver o que vai acontecer. Graças a Deus, tudo se encaminhou. Logo que eu voltei de viagem, eu já comecei, eu fiz alguns trabalhos, trabalhei num navio também, dançando. Num navio? Aham, fazendo uma turnê de três meses, fazia, era, a gente dançava no navio, a rota do navio era Suécia e Finlândia. Ah, deve ser lindo. Então, a gente ficava fazendo um bate-volta, aham. E lá não escurecia, eu fui pra lá na época do ano que a gente fala que é o sol da meia-noite. Não escurece, é o dia todo. É lá que tem a aurora boreal? Não sei. Na Finlândia? Tem também. Mas assim, não escurecia o lugar, era, é muito louco, muito louco. E pra dormir, gente, como é que faz? Não, não era, também assim, falando de escurecer, não fica um sol. Mas fica claro, fica de volta e da tarde. É, fica, fica porra do sol, sabe? Fica assim, até, aí clareia muito, aí vai pra porra do sol, assim, o tempo todo. Calma, mas... Muito louco. Você foi pra Finlândia? Aham, ficou treino, né? Aham, eu não tô aqui. Eu trabalhei três meses no navio. Caraca, vocês escutaram tudo. Eu só fui a solnante. É, eu trabalhei três meses, e assim que eu vou sair do circo. Aham. Eu fiquei, eu fui, passei numa audição de novo e tal. Tá, mas, então, você saiu de lá e voltou pro Brasil. Aham, voltou pro Brasil. Aí surgiu, é, aí surgiu a oportunidade de fazer essa audição pra trabalhar nesse navio. Mas foi logo em seguida. Logo em seguida. E aí, eu fiz. Tipo assim, eu cheguei em dezembro, em janeiro, eu já fui fazer a audição. Foi muito perto. Gente, sua mãe deve ter falado, gente, uma queda friquinha. Não, assim, aí acabei de voltar, eu falei pra ela, vou viajar de novo. Meu Deus. Mas assim, ela super me apoia, meus pais, nossa. E você sabia pra onde que ia, já, o navio, assim? Sabia. É tudo explicadinho, tem um contrato, tudo certinho. Como é que você quer saber dessas audições? Eu sempre pergunto isso. Ai, o povo da dança vai falando, né? Tipo... Nas academias. É, Facebook, tem aqueles grupos. Grupo, tá. Hoje em dia, é WhatsApp, vai mandando um pro outro e todo mundo se encontra na audição. E aí, eu fiquei três meses dançando lá, no navio. Foi incrível também, uma experiência única, assim, pra mim. Tanto circo, porque o circo foi meu primeiro trabalho grande, assim. Então, gente, eu não sabia, eu nem tinha cartão de crédito, de banco. Eu não sabia, abri uma conta no banco aqui no Brasil, eu não tinha isso. E lá, eu tive que fazer tudo, abrir conta, não sei o que, nananana. Virou adulta. Aham, virei adulta. Lá no circo, era uma apresentação por dia? Não. A gente fazia, tinha dias que eram três apresentações por dia, tipo, manhã, tarde e noite. Tinha dias que eram só duas, tinha dias que era só uma. Dependia da semana, da demanda das cidades, sabe? Cidade grande, tipo, Los Angeles, era pauleira. Muito show, muito show. E no navio era um por dia. É, no navio era um por dia. Então, foi mais tranquilo. Sim, bem mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Bem tranquilo. Ah, e também tem quarto, tinha. Sim, não, lá também tinha, eu amava o meu quarto, gente. Era tão aconchegante do circo, eu amava ficar lá dentro. É, não era, tipo, ah, eu falo, é pequenininho, mas era um pequenininho bem, sabe? Você arruma do jeito que você quer, você bota a tua televisão lá, você deixa o seu quartinho com... Você se organiza, né? É, bem, 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 bom pra viver, sabe? Cara, mas e a solidão, gente? Não batia, não, uma saudade louca assim de voz de ti? Ah, não. Não? Não. Eu amo muito dançar, gente. Tipo, assim, quem é da dança sabe o quanto é difícil, sabe, a gente viver da arte. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso acontecer, não tem como desistir. É prazeroso você viver daquilo que você ama. E sabe, pra trabalhar, meu Deus, hoje eu vou... Não, vai com vontade de dançar, de apresentar. E quando eu tava no circo, é... A minha melhor, uma das minhas melhores amigas da época da escola faleceu. E eu tava no circo. E aí eu tive... Tava lá. E aí eu tive que fazer show, né? O show tem que continuar, galera. E aí foi muito tenso, assim, pra mim. Eu falei, não, vou fazer esse show. É... Em homenagem a Camila, minha amiga. Falei, você tá... Foi lindo. Como você mantinha contato, assim, com a sua família? Porque na época não tinha... Não tinha... Na época não tinha FaceTime, essas coisas, né? Era Skype, assim. Minha mãe, tadinha. Não sabia mexer em computador. Então, eu ficava muito tempo sem ver a fisionomia. Era mais, tipo, foto, vídeo. Agora, conversar, assim, é muito diferente. Você ver a foto da pessoa e você conversar com a pessoa, né? E eu ficava muito tempo sem esse diálogo. Era mais telefone e tal. Aí, graças a Deus, depois foi evoluindo, né? E aí a gente conseguiu, tipo, se ver pelo Skype. Na época era Nextel, né? Ah, o Beep. Que coisa lá, o Beep. Ah, é verdade. E o Nextel era bom que... Pegava lá. Não, e não pagava. Tipo, era o radinho e... É, internacional era tudo. Nextel pra Nextel, né? É. E aí era mais fácil de se comunicar, né? Agora, hoje em dia, meu amor, é. E eu... Uma curiosidade. Eu voltei pro circo anos depois. Tá, calma. Vou contar. Vou contar. Vou contar. Vamos lá. Olha a ordem cronológica certinho. Aí eu fui pro Navio. Tá, uma pergunta em relação ao Navio. Você dançava, tipo, era bailarina de algum cantor? Não, você... Eu não sei se você já... Eu nunca fui. Nunca fizeram? Sempre tem show brasileiro. Ah, tá. Sabe, tem esses tipos de shows. Eu fazia o show brasileiro. Ah, tá. Assim como tem teatro. Isso, é. Cantores. Eu nunca fui. Eu nem sei como funciona. É, assim. E aí tinha o show brasileiro. E aí tinha capoeira. Era capoeira. A gente tinha cusplandou lá. Sambava uma parte, dançava em outra. Era bem legal o show. E aí eu fui, fiquei três meses. E voltei pro Brasil. Aí eu voltei e falei, gente, o que que eu vou fazer agora da minha vida? Porque, assim, você chega numa audição... Cega. O que que eu vou fazer agora? Qual vai ser a próxima audição? Será que eu vou passar? Preciso trabalhar. E aí veio a oportunidade de fazer audição pro Balé da Lude. E aí eu falei, vou fazer. Né? Vamos lá, ver como é que vai ser. Gente, ela e suas audições. A vida dela é... É, bailarina. Bailarina é assim, gente. É. Só vai ainda. É, só vai. É, o que mais que fala audição? É, quando é... De teatro também. E cantor também. É, tudo é a audição, né? É, pra musical e tal. Tudo tem que fazer audição. Tá. E aí eu fui e fiz a audição do Balé da Lude. Essa era qual época da Lude, assim? Qual música que era? Quando ela tinha parado de ser MC Beyoncé e ia começar como Ludmilla. Então, a audição era pra fazer esse primeiro show dela. Aquele showzão que ela ia se apresentar como Ludmilla. E aí eu fiz a audição e não passei. Hum. Fui reprovada. E aí, quando eu cheguei... Aí eu falei, ah, fiquei triste, né? Pô, nunca tinha ganhado um não de audição. Todas as audições que eu fiz, eu tinha passado. Essa primeira é um baque, pô. É. Não passei. Eu falei, caramba. Ah, tudo bem, né? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. É. Aí eu fui levar uma amiga minha que tinha passado na audição pro ensaio. Eu tava na casa dela. Ela falou assim, ah, vamos comigo que eu te dou uma carona. Você vai, pega o ônibus e vai pra casa. Falei, beleza. Eu peguei uma carona, parei na porta do ensaio. Aí veio o coreógrafo, me olhou assim. Ele. Você tava na audição, não tava? Eu falei, tava. Aí ele. Eu é, mas eu não passei. E ele. O que que você dança? Falei, o que você botar pro dançar, eu danço. Ele, ah, vou te dar mais uma oportunidade. Você tá brincando. Vamos ensaiar comigo hoje. Foi assim. Tô chocada. Aham. Gente. Ele falou, vou te dar uma oportunidade. Você vai ter uma segunda audição. Vamos pro ensaio comigo. Aí no final do ensaio eu te digo, se você passou ou não. Imagina se ela não tivesse ido deixar a família. Eu não tinha nem roupa de ensaio. Eu não tava nem com roupa de ensaio, gente. Tava com roupa normal ali. E aí eu falei, tudo bem. Vamos lá. E aí, meu amor. Caraca, hein? Fui. E aí no final ele foi e falou assim, ah, passou. Vamos lá dançar. Bora pro trabalho. E aí eu participei do belé. É, mas de primeira mão tinha sido, tinha sido, cara. E você já ficou lá pro ensaio. É, aí eu já ensaiei. Já começou a bateria de ensaio, né? Porque a gente, não. Gente, você não faz ideia. É horas e horas e horas e horas ensaiando. Até montar coreografia, até montar desenho de palco. E não tá bom. Aí muda. Não sei o quê. É muito, é um trabalho muito árduo. Era um quantas pessoas. As pessoas tinham muito que dar valor a isso, gente. Porque você não faz ideia. Mas acho que agora tá um lado, sabe? Ah, é, agora é. É um pouquinho alto, né? Aham, graças a Deus. Porque, olha... Ô, Bru, como é que funciona? O coreógrafo ou a coreógrafa, normalmente ela participa dos shows ou não? Ela dança também? Ah, aí vai do... Da pessoa. Da pessoa, é. Tipo, agora no Baleia da Luz, o nosso, o coreógrafo dela, o Bibiu, o Bibiu, beijo. Ele não dança, mas ele já foi bailarino dela. Entendi. Entendeu? E ele não dança. Agora o Baleia é só de meninas. E ele não dança, ele fica só supervisionando. Ele que monta as coreografias todinhas. Isso que eu ia falar. Ele monta. Ele monta e a gente vai pra rua, vai pra estrada. E aí, que horas que passa pra Luz isso? Ah, então... Também tem ensaio com ela. Ela também ensaia com a gente. Primeiro com balé, pra gente poder, né? Saber tudo direitinho, pra quando ela chegar, a gente não ficar perdida. Então, primeiro ensaia com balé todo. Aí, depois marca o ensaio só com ela. Aí, vai... Ensai, 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 ensai. Só ela sozinha. Um ensaio com ela sozinha. Aí, depois, junta todo mundo, entendeu? Entendi. É parte por parte. Entendi. Mas a Ludmilla, ela fica... Ela tá presente em tudo. Ela dá pitato em tudo. Ela até monta a coreografia. Sim. A maioria das coreografias, ela fala... Não, é difícil, né? A coreografia dela. Vamos combinar. Não precisa conversar. Não, gente. Aí, olha, eu sou dura. Eu sou difícil. Ah, mas... Não, você tá melhorando, amiga. É prática também, né? Sim, com certeza. A prática leva a perfeição. É que minha memória é boa. É. Então, eu decoro os passinhos. Mas, assim, o difícil é saber fazer. É coordenar com o corpo, né? A mente com o corpo ali. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas a mão vai pro outro lado. Ou, às vezes, vai pra aquele lado, mas de um jeito meio feio. De um jeito diferente. E aí, eu fui e participei da audição. Passei pro balé e fiquei um ano, assim, trabalhando com a Lud. Foram quantas meninas que passaram? Era um balé muito grande, porque era o show. A gente ia fazer um show numa casa de show lá no Rio. Muito grande. Então, tipo, sei lá, vinte cabeças fazendo. Muita gente. E como é que é a rotina de... Essa rotina de estrada? Então, é uma loucura. Porque, assim, as pessoas só veem o glamour do palco. Ah, acho que é tudo... Não, gente. A gente fica sem dormir. Dorme no chão do aeroporto. Sem comer. Já chega direto pro show. Não dá nem tempo de tomar banho. Ou de um show pro outro também. Não dá tempo, sabe? É uma loucura. Não, é uma... A Ludmila tá até fazendo agora no Instagram dela um mini vlog da, tipo, da estrada, sabe? Pra as pessoas verem. Porque as pessoas veem o glamour, mas não veem o por trás. Então, ela até postou um esses dias mostrando, tipo, a gente saiu de madrugada de casa pra poder viajar de ônibus, horas de estrada, até poder chegar no local do evento. Aí vai, vê palco. Tem passagens de som hoje também, né? Tem. Mas, é. Tem as vezes que o balé participa, tem as vezes que não tem necessidade. Mas quando é um show muito importante, assim, muito grande, aí tem. Tudo sai milimetricamente feito. Sai pra sair tudo certinho. Sem erro. Não, ainda tem o quê? Prova de roupa? Ah, tudo. É. É um rolezão ainda. Tem tudo. É. É um rolezão. Aí vê que figurino a Ludmila vai usar pra gente, pro balé conseguir conciliar. Aí troca de figurino na hora. Ai, meu Deus. Aí muda a roupa do balé. É loucura. Quando eu trabalhava no balé, eu ficava responsável por essa parte do figurino. E... Então, era mais fácil, né? Porque eu tava perto da Ludmila, então, tipo, eu via que ela ia usar e já falava com as meninas do balé. Ah, porque tem várias opções. É, tem várias opções. Tem várias opções. Se ela usar esse, a gente usa esse. Sim, aham. Já tá tudo pronto, assim. Tudo amarradinho, certinho. Mas e tem uma costureira, sei lá, enfim, várias, que fazem o look das bailarinas. Não, mas é tipo, a gente passa... Freelance. Ah, quero... Faz aqui quatro calças, sabe? A gente vai fazendo com... Não tem uma costureira certa. É, pelo menos na minha... Agora eu não sei mais porque eu não tô mais no balé, mas na minha época... Era assim... E aí você ficou esse primeiro tempo ali? Fiquei um ano no balé da Lud, né? E aí, é... Eu fui mandada embora. Quê? Fui mandada embora. Te mandou embora? Um belo dia, fui mandada embora. Mas por que que você fez? Ah, não sei. Eles queriam mudar, eu acho, o balé, aí eu fui mandada embora. Olha aqui, e que... Mas quem que... Não, não... É a produção, né? Não é a Lud. Tem uma produção, eu falava, ó, muito obrigada, não sei o que, não... Aí eu fui mandada embora. Eu fiquei assim, gente, que que eu vou fazer agora? Pô, já levei um não e agora me mandaram embora? Pois é. Fica puta. E aí eu fui e falei, bora, vamos caçar emprego do trabalho. Aí trabalhei com a Lecha, fiz um clipe da Lecha. Trabalhei no balé da Valesca. Ah, você já foi? Já dançou com a Valesca? Já dançou com a Valesca. Uns meses. Aí eu fui e falei assim, cara... Não tá bom, eu não tô... Tô gostando da minha vida. Vou ter que fazer alguma coisa pra poder melhorar isso aqui. E aí surgiu o convite pra eu voltar pro circo. Tcharam! Caraca, veio o circo de novo. Veio o circo de novo. Eu tava sempre, tipo, trabalhando, fazendo um showzinho aqui e um showzinho ali. Eu falava, cara, vou pra lá de novo. Tentar juntar meu dinheiro. Nos Estados Unidos. É, vou de novo. E aí veio a oportunidade, foi em 2015. E aí eu fui e fiquei um ano lá. Em 2016 todo. Fiquei no circo. Só que dessa segunda vez foi um pouco diferente. Que eu tive vários distúrbios alimentares, sabe? Eu comia muito. Eu desenvolvi várias coisas. Eu não sei porquê. Eu não sei se era ansiedade. Não sei se era... Eu não me tratei, sabe? Eu queria comer, comer, comer. Descontava tudo na comida. Mas assim, eu não tava triste por estar lá. Tá. Eu não sei o que aconteceu comigo. Só sei que eu engordei 18 quilos. Dessa segunda vez que eu fui. 18 quilos. 18 quilos em um ano. E eu não... Eu me olhava no espelho. Eu não me via. Eu não me via. Eu falava, gente... E aí eu fui chamada de atenção, né? Porque bailarina sabe que tem toda aquela regra. Não deveria, mas... Enfim, né? Foi contratada desse jeito. Tem que ficar até o final da temporada desse jeito. E eu comecei a engordar, engordar, engordar. Só que eu não sabia que eu tava engordando. Eu não conseguia enxergar isso. E também, quando você vai engordando aos poucos, né? É. Tipo, pra você, você vai engordando aos poucos. Aí você não vê. E aí... Acho que só dá pra perceber se a pessoa te vê depois de um ano. Daí minha capitã foi e falou assim, Bruna, então... Me chamou no canto. Falei, então... Tá acontecendo isso, isso e isso. A produção do circo já veio falar comigo. Já veio chamar minha atenção. Se policia. Dá um jeitinho. Dieta, não sei o que, né? E aí eu... Como assim? Aí ela me mostrou um vídeo meu dançando. Quando eu vi o vídeo, eu falei... Eu não sou assim. Eu tô assim? Aí ela falou... Tá, assim. E aí eu tinha que ficar toda semana me pesando no circo. Se eu engordasse uma grama, eu tinha que pagar... Acho que era 100 dólares, 30... Não sei. Era uma multa se você engordasse? Pagar multa se eu engordasse. Eu tinha que me pesar todo domingo. Todo domingo. E assim... Eu não gosto nem de falar muito dessas coisas, porque, enfim... Dá muito gatilho em muita gente. Mas eu comia... Comia muito. E eu tinha essa preocupação de que eu não podia engordar. Eu ia lá e fazia aquelas coisas que não vem ao caso falar. E aí eu fui... Ficando muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E eu não podia engordar uma grama, gente. Se eu engordasse, eu tinha que pagar. Mas calma. Essa regra que eles colocaram foi depois que você engordou? Foi isso? Não, já tinha essa regra. Eu já fui sabendo. Mas como eu nunca tive problema, eu falei... Ah, de boa. Na primeira vez eu fui e não tive problema quanto a isso. E você também não se enxergava. E assim, lá no circo a gente tinha a marcação do peso todo mês. Era certinho. Para todo mundo do circo. Se você tivesse acima do peso, você tinha que ficar toda semana. Imagina, toda semana você tem que se pesar, cara. E assim, comendo... Com medo de engordar. Porque se você engordasse, você tinha que pagar. Cara... E minha cabeça foi ficando muito, 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 muito louca. Muito louca. Aí eu falei, eu quero ir embora. O que você comia lá, nessa época que você não podia engordar? Ah, meu amor. Eu vi... Eu estava no Google. Eu falava, dieta de não sei o que lá. Dieta da maçã. Dieta do pepino. Era muito doido. Muito doido. Muito doido. Eu até comecei... Fuzera acompanhamento. Não, então. Aí... Foi esse ano? É, nesse ano eu até entrei no grupo da Mayra Card. Eu comecei a fazer o projeto com ela. Só que aí eu não consegui concluir. Porque eu estava com várias coisas dentro de mim que eu não consegui... Isso lá. Lá no circo, é. Aí eu fiz com ela, mas eu não consegui ficar muito tempo. Por conta do dia a dia. Era muito complicado. E eu não consegui... É, e eu não... Mas com comida, zero dedicação, gente. Ainda mais lá nos Estados Unidos, que é tudo congelado. É isso que eu falei. É muito difícil cozinhar. Eu não sabia cozinhar. Então, eu falei assim, gente... Gente... E não tinha nenhuma equipe, assim, do circo? Não. Tipo, um preparo... Sei lá, um nutricionista. Não, não tinha nada. Ou seja, eles impediam você de comer, mas também... Não impediam a gente de comer, mas assim, tinha as regras, né? Lá. E se você não cumprisse as regras, você tinha que pagar a multa. Que horror. E aí eu fiquei vários meses, até que eu cheguei e falei, gente, não quero mais ficar assim. Tanto é que quando eu voltei para o Brasil, em menos de um mês, eu fui assim, ó. Sequei do nada. Não fiz dieta, não fiz nada. Eu não sei o que aconteceu comigo dessa última vez que eu fui. Não sei. E eu gostava de comer, até passar mal mesmo, sabe? Quando você não consegue nem deitar de tanto que você comeu. Sim. Eu só parava quando eu tinha essa sensação. Era um bagulho muito doido. Muito doido. E foi do nada. Do nada. Você nem percebeu que estava... Eu nem sou muito de comer. Eu passo horas sem comer. E lá, eu queria comer tudo. Eu não conseguia comer um biscoitinho. Eu queria comer o pacote inteiro e mais o da minha amiga. Era uma loucura. Não sei o que houve comigo. E aí, você voltou? Aí, eu fiquei lá um ano e tal. Não consegui juntar dinheiro de novo. Fui ajudar a minha mãe. Mas assim, fui ajudando ela em outras coisas. Em contas. Mas a casa, não consegui juntar o valor suficiente para poder coisar. Fazer. E aí, eu voltei para o Brasil. Aí, comecei a dançar com a Lúdia de novo. Foi em 2017. Mas e aí, como é que foi? Você pediu para voltar? Você falou, estou de volta? Então, lá no circo mesmo, eu recebi a proposta. O coreógrafo me falou, quer voltar? Porque a Lúdia falou que queria você no balé de novo e tal. Não sei o que. Aí, eu falei, vou voltar. Estou voltando. Estou voltando. Aí, eu já tinha um trabalho no Brasil. Me esperando. Então, eu falei, gente, é a oportunidade que eu tenho. Eu vou. Vou embora. O que era esse trabalho? Era dançar com a Lúdia de novo. Ah, tá. Você que era outro? Não. Aí, eu já estava tudo amarradinho, certinho. De eu voltar para o balé assim que eu voltasse para o Brasil. Mas aí, tinha o problema do peso, né? Eu não queria que ninguém me olhasse. Eu não queria aparecer, me mostrar para ninguém. Porque eu estava muito diferente. Muito diferente. Muito. E, assim, eu estava com vergonha das pessoas me vendo desse jeito. E eu falava assim, tá, eu aceitei o trabalho, mas... E aí, como é que vai ser quando eu chegar lá no Brasil? Todo mundo me olhando. Cheguei no aeroporto. Uma amiga minha me viu e falou assim... Bruna! Aí, eu... Logo, a primeira pessoa... A primeira. Eu, todo mundo... Meu Deus, Bruna, você engordou muito, Bruna. Gente, eu sei. Aí, eu fiquei, tipo, dentro do meu quarto. Não queria receber muita visita por um bom tempo. Até eu conseguir, sabe? Me sentir bem. E aí, consegui. Comecei os ensaios com a Lúdia. E aí, fiquei com ela até agora. Não estamos aí. Estamos aí. Desde então. Desde então. Tá, mas... E ela... Mas ela... Calma, pediram pra você voltar por quê? Porque... Simplesmente... Sabe, eu sei. Até é uma boa pergunta. Por que que a Lúdia me olhou? Não, não me esqueceu, né? Porque, cara, você me joga... Eu ia falar... Hum, agora é uma voz. Você acha que eu tenho tempo? Eu, cara, eu amo fazer show. Eu amo dançar. Eu amo a minha vida. Então, com certeza, tipo... Eu amava trabalhar com a Lúdia, né? Na época, eu trabalhava com ela. Ela era uma chefa muito top. Mas vocês tinham contato só? Não era só profissional, assim? É, até então era só profissional. Nada de... O primeiro ano também ali. Sim. Até então era, tipo... Minha patroa. É isso. Você nunca tinha olhado com outros olhos? Não, não. Mas ela já. Ah. Mas ela nunca tinha me falado... Nunca me falou nada. Porque, assim... Ela falava que ela não queria deixar isso transparecer. Que ela queria alguma coisa a mais comigo, sabe? Com medo, sei lá. De eu dar não. Mas ela não queria. Porque ela era bem encubada nessa época. Então, ela tinha medo de tudo. De as pessoas saberem, né? Então, ela ficava meio que na dela. Eu achava até que ela não gostava de mim, gente. Eu falava com ela. Ela era toda, sabe? Quieta. Ai. Poucas palavras. Só que isso era medo dela. De eu saber que ela queria ficar comigo. De ela transparecer, tipo... Sim. Vontade, Alice. Ela sabe até a roupa que eu tava no primeiro ensaio. Lá em 2013? Ela lembra a roupa que eu tava. O cabelo que eu tava. Porque na época eu... É... Eu... Em 2013 eu já usava lace. Há muitos anos. Muitos anos. E aí, no Brasil, não tinha muito essa... Ela usava lace. Não, nessa época, não. Não? Não. Então, era o cabelo da... Então, é você que plantou as lentes. Sim. Não, no Brasil, não. Não, na Lourdes. É... Não, ela já conhecia, mas assim... É... É o cabelo da Beyoncé. Cabelo da Beyoncé. Ah, é peruca da Beyoncé, tal. E aí, quando eu cheguei no ensaio, ela pediu pra ver, né? Como é que era. Aí eu fui mostrar pra ela. E ela falou, tipo... Ah, que legal da Beyoncé. Mas... Ela lá e eu cá. Sabe? Ela não queria deixar transparecer. E... E aí, foi assim que foi o nosso, tipo... Contato de conversar, sabe? De trocar. Foi mais sobre esse lance de cabelo. Que ela gostava muito da Beyoncé. E ela queria saber qual era o cabelo que a Beyoncé usava. E eu usava o cabelo que a Beyoncé usava, então... Ela começou a conversar comigo. Mas, mesmo assim, cai quietinha na dela. Pra não deixar eu perceber. Gente, mas aí... Aí você fala que não sabe porque que se chamaram pra voltar. Vai... É... Então, foi a pedida dela, não foi? Sim, ela foi... Eu acho que ela viu alguma coisa com uma foto minha. Ela foi e perguntou se eu... Se eu tava voltando. Eu não lembro, não sei direito como é que foi. Mas eu sei que surgiu o convite. Aí eu aceitei super e voltei pro Brasil. Correndo pra trabalhar. Aí eu fiquei lá até agora, antes de entrar pro... E vocês... Tá, e como é que foi o começo? Tipo, como é que você falou... Ai, gente, será que a gente... Porque no começo de qualquer relacionamento você fica assim... Mas será que eu gosto mesmo? Eu tô gostando ou não tô? Tá rolando aquela... Tá rolando aquela química, aquela troca de olhares. Não, e aí você fica... Dá aquela insegurança. Tipo, a pessoa tá na mesma que eu ou não, né? Até casar, eu acho que não dá isso. Nossa, dá muito, né? Pra mim, tipo, eu era um mundo novo pra mim. Que até então eu nunca tinha me relacionado com mulher. Então... Sério? Sério, ela foi a minha primeira. E única. Caraca, eu não sabia. Que legal. E aí... Ela falava com... A gente conversava de boas. Eu... Chegou uma parte da... Uma época que eu falava assim... Gente... Eu tô sentindo vontade. E aí? Mas você percebeu que ela tinha uma intençãozinha, assim? Sim. Ela começou a ficar mais... Sem medo, sabe? De jogar uma piadinha aqui. Ah, e aí? Quando... Chegou... Quando a gente vai dar um beijo, hein? Sim. Chegou assim. E aí eu... Um beijo? Aonde, menina? Onde que a gente vai... Que lugar que a gente vai dar um beijo escondido? Aí ela... Ué, a resposta... Acho que ela tá querendo. Não foi o não. Não foi o não. Então, acho que... Bom, vamos dar uma investida aí, né? E aí a gente começou a conversar e tal. E aí foi... A Ludmila é muito fofa, gente. Foi, tipo, respeitando, sabe? Direitinho. Porque ela sabia que era uma coisa nova pra mim. E... E aí a gente ficou. E desde então a gente não se desgrudou mais. E vocês ficaram a primeira vez onde? Onde? Numa casa de uma amiga nossa. Ah, tá. Não foi show, né? Não, não. Ela tinha acabado de lançar o clipe de Cheguei. Foi no dia do lançamento do clipe. Ela foi... Inventou uma festa. Que na festa só tinha eu. Era só pra você ir. Só pra eu. Ela... Não, vem pra cá. Porque vai ter uma resenha aqui e tal. De coisa do show. Que signo é? Touro. Touro, é verdade. É. E aí ela falou assim... Vem pra cá e tal. Vai ter uma festa e não sei o que. Eu falei... Tá, vou. Achando que... Era uma festa, né? Só você era balé. Era... Só tinha eu, gente. Não tinha balé nenhum. Só era eu. Na festa. Na casa da amiga. Era... Tava eu, os amigos... Uns amigos... Dois amigos dela. E a amiga dela. E eu. Falei, gente... Cadê a festa? É a festa? Falei, gente. Entendi tudo, galera. Entendi tudo. Deu certo. Eu tô aqui. Sim. E aí a gente ficou esse dia. Desde então, meu amor. Mas assim, de eterno. Depois um primeiro... Depois vocês ficaram e tal. Primeiro ensaio que teve depois. Como que foi? Tipo... O clima. Ah, sim. Tipo, vai continuar. Não vai ser só um beijo, sabe? Mas assim, desde... Desde quando a gente acabou de beijar, a gente já sabia que... Sentir, né? É, sente. Eu falei pra ela, eu li pra ela, eu falei... Fudeu, e agora? Eu saí... Quando eu acabei de beijar ela, eu fui pra casa e falei assim... Meu Deus, sou sapatão. Jesus, sou sapatão. Meu Deus, sou sapatão. Me encontrei. Perdei, mulher. Sou sapatão. Senhor, sou sapatão. E eu gostei de ser sapatão. Meu Deus, e agora? Porque só agora que eu fui descobrir... Ai, que merda, eu demorei vinte e três... Sei lá quantos anos da minha vida eu ia poder. Né? Que merda poder eu ter esse monte. Caraca, eu não sabia que a Lúcia foi a primeira. Sim, foi a primeira. E aí, desde então, a gente... Eu sempre... Tanto é que eu... Gente, eu tinha, sei lá, menos de um mês que a gente tinha ficado, eu falei... A gente vai casar, sabia? A gente vai casar, a gente vai ter uma família. Ela... Meu Deus, essa garota é doida. Tá falando que vai casar comigo? E aí, casei. E tamai. E aí, casei. Então, a gente sempre soube. Assim, até a gente engrenar, demorou um pouquinho. Tipo, alguns mesezinhos, né? Porque tinha várias coisas. Ah, fica aqui, fica ali. Aquelas coisas, né? De rolo. Várias pessoas. E aí, até a gente engrenar mesmo na relação, tipo... Durou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Sim, e depois vocês demoraram pra contar, pra subir. Sim, então... É, e é muito engraçado. A gente demorou, acho que, um ano. Um ano. É, um ano pra poder. A gente ficou um ano escondido. Um ano ou mais, não lembro. E aí, até se assumir, né? Até, tipo, ter a certeza de que aquilo era aquilo mesmo que a gente queria. Porque eu era anônima. E aí, a Ludmila é uma pessoa pública. Então, a minha vida ia mudar quando a gente se assumisse. Então, a gente sentou, conversou. Ela, ó, é isso, isso, isso. Você vê o que eu passo. Tem certeza que é isso que você quer? Aí, eu falei, não, eu quero estar com você. Eu quero poder andar de mudada com você em qualquer lugar. Eu quero poder fazer carinho em você em qualquer lugar que eu estiver. Não ficar assim, ó. Vendo as pessoas dando em cima de você e eu não poder fazer nada. E você vendo as pessoas dando em cima de mim e você também não poder fazer nada, sabe? Quero poder ter essa troca. E até então, eu nunca tinha namorado. Então, eu não sabia. Eu queria estar agarrada, mas eu não podia estar agarrada. E eu queria viver. Eu queria viver um relacionamento normal, é. Um relacionamento normal. Então, eu falei, eu tô pronta pra que fosse. Pra gente encarar isso, vamos encarar. Vamos, vamos embora. E aí, a gente foi. Aí, ela decidiu da gente se assumir. Aí, eu ouvia muitos comentários assim, Ah, isso não vai durar um mês. Ai, mal sabia que a gente já tava junto há muitos anos. Tipo, já durou, amor. Isso não vai durar, amor. Já durou. Pode ficar tranquilo. E cara, nesse um ano, vocês estavam juntas. Ninguém desconfiou. Nem o balé, sabia? Ah, sabia, né? A gente achava que tava enganando, mas não enganava ninguém. Não dá, não dá. Não, então. Mas aí, eu recebi umas... Uns directs, assim. A minha ameaçando, sabe? Falando assim. Ah, então. Eu sei que você tá com fulana. E aí? Vai querer falar pra mim? Eu vou soltar a matéria amanhã. E aí? Fake. Tipo, fake. Não, jornalista. A conta real da pessoa. Não, amiga, você vai soltar a matéria, eu jornalista. É. Ah, tá bom. Com a conta do Instagram mesmo, de fofoca lá. E aí? Tô sabendo, hein? Que você tá com fulana. Vai falar ou vai... Prefere não falar nada? Eu vou dar a matéria amanhã, hein? Pensa aí. E o cu na mão. Tipo, caraca, e agora? Cara, eu tava de férias. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava indo pra Amsterdã. Eu abri meu celular. Quando eu cheguei do aeroporto, eu vi essa mensagem. Mandei pro Ludmila na hora. Falei, fodeu. Acabou pra gente. Deu merda. O que que faz? Ela. Não responde. Eu não respondi. Não fiz nada. A pessoa deu a matéria, mas tipo, dei meio que entre linhas, assim. E aí, não dei nada, graças a Deus. Mas assim, é uma coisa muito doida. Porque é uma coisa tão delicada de você expor, sabe? Assim, tipo, você não sabe se a pessoa tá preparada praquilo. É igual expor o sexo da criança, esse jornalista, sabe? Eu acho isso muito... Não, quando tá grávida. É. Quando tá grávida também. Falei errado. Eu acho isso uma coisa muito delicada de você expor. Você não sabe como a pessoa tá sentindo. Você não sabe se a pessoa tá passando. Se a pessoa tá preparada praquilo. Então, eu acho isso muito ruim. Muito ruim. E a Ludmilla passou muitos anos vivendo assim, né? Tipo, com medo do que as pessoas iam achar dela. E quando a gente se assumiu, parecia que ela saiu da jaula, sabe? Parecia que ela se acendeu, mudou totalmente tudo nela. Todos os aspectos. E todo mundo fala isso. Fez muito bem pra ela. E a gente tinha muito medo, né? Do como que o público ia reagir. Se as pessoas iam gostar, se as pessoas iam atacar. A carreira dela tinha anos de carreira. A gente sabia como é que o povo ia lidar. E, graças a Deus, a gente foi muito bem recebidas. Muito bem acolhidas. E, assim, quando a gente tá em qualquer lugar, as pessoas falam... Nossa, muito obrigada. Por causa de você, eu consegui me assumir pra minha mãe. Por causa de vocês, a minha mãe me aceita hoje, sabe? Vendo vocês. Vendo o relacionamento de vocês. Porque as pessoas que não têm muito conhecimento, acham que, tipo... É putaria, é fogo no cu, fogo no rabo. Ou... É uma coisa super... E quando vê a gente, sabe? Uma coisa tão leve, uma coisa tão bonita. Uma respeitando a outra. Normal. Aham, normal. Mega normal. E aí, os familiares começaram a ter outra visão do que um relacionamento entre duas mulheres ou dois homens, enfim. Um relacionamento... Como é que fala? Ai, esqueci a palavra. Minha filha, se você não sabe imaginar. Enfim, as pessoas começaram a ter outra visão. Nossa, eu recebo diariamente mensagens das pessoas falando... Muito obrigada, cara. Você mudou a cabeça da minha mãe. Minha mãe gostava muito da Ludi. Aí, quando eu vi que a Ludi era casada com uma mulher, falava assim... Cara, por que eu vou ou não vou abraçar minha filha? Por que eu não vou acolher meus filhos por causa disso? Então, eu fico muito feliz em receber esse tipo de mensagem. Ontem mesmo, eu tava num evento e a menina falou... Cara, muito obrigada por causa de você. Eu tive força de me assumir. Não tem coisa melhor, gente. Não tem. Não tem coisa melhor. É que acho que já era aquele... Reconhecimento... Não, quando a gente se... Reconhece alguém. Como é que é? Gente, eu tô esquecendo a palavra. Sabe, quando... Você se vê em outra pessoa? Se se envelha, assim... Ah, já era aquele... Ah, você se identifica, né? A identificação. É, a gente se identifica, assim... Exatamente. Ajuda muita gente. Muito, muito. E, assim, eu fico muito feliz. Falo, cara... Esse é o caminho. Estamos de certo. E aí? E pra contar pros seus pais... Como é que foi? Cara, eu contei pra minha mãe por mensagem, você acredita? Porque... Gente, pra mim, isso é uma coisa tudo normal. Mas você não tinha namorado antes? Não, é, então... Tipo assim, é como se eu tivesse contado pra minha mãe que eu tava namorando qualquer pessoa. Não, é que... Sim, mas eu... Sim, mas eu pensei na primeira relação com a mãe daquele medo de levar na família. Sim, mas assim... Foi assim que eu contei pra minha mãe. Eu tava jantando. Aí a Ludmilla tava do meu lado. Ela falou assim, ó... E aí? Eu já falei pra minha família toda que a gente tá junto. E você, minha gata? Cadê? E aí? Cadê? Aí eu fui mandar... Peguei o WhatsApp e falei... Então, Mia, é isso, isso, isso. Tua Nora te mandou um beijo. Aí ela, Nora? Falei, Nora? Aí ela, mas... Eu, é isso mesmo. Aí ela, ai, filha, eu tô muito feliz. Se você tá feliz, eu tô feliz, sabe? Me acolheu muito. Meu pai também, eu fui conter pra ele. E aí, meu pai é um babão. Meu, gente, meu pai é um brumila. Porque ele... Qualquer revista, qualquer coisa, qualquer nota, ele pega, imprime e guarda. Para. Sim, eu fiz uma capa de revista com a Lud. Para, acho que, eu não esqueci o nome da revista. E aí ele foi lá, comprou a revista na Banco do Jornal, guardou. Qualquer coisa que sai desses sites, assim, ele vai lá, imprime e guarda. Que fofo! E aí, minha família toda me acolheu muito bem. Que legal, é tão importante isso, né? É muito bom falar também. Muito, muito bom. Muito bom, não teve problema nenhum. Minha mãe falou, filha... Meus pais falaram, filha, se é o que te faz feliz, não tem porquê eu não aceitar. É isso. É, é primordial. Eu acho que todos os pais querem ver a felicidade dos filhos. Então, assim... Com certeza. Ela viu que tava me fazendo bem, que eu tava feliz. Não tinha porquê ela falar, sabe? É, se é uma coisa que te faz mal em qualquer tipo de relacionamento, tanto com homem ou com mulher, se não te faz mal... Assim, eu concordo da mãe, da família, tipo, ter aquele... É, mas ela viu que tava fazendo bem. Sim, se é uma coisa que, tipo, tá... Porra, tá sendo leve, gostoso. Por que não, né? Por que não? Tem que implicar. Mas graças a Deus, estamos mudando isso, gente. Estamos mudando. Estamos feitos. Cada mensagem que eu recebo, eu falo... É isso. Que bom. Muito feliz. Eu ia falar uma coisa. Tu ia falar? Não, vocês estão juntas há quanto tempo? É quatro... Eu acho que eu fiz quatro anos... Peraí. Cinco anos. Cinco anos esse ano agora. Ah, eu comecei com o Júlio em 2017 também. Sim. Cinco anos. E aí, vocês foram... Ela te pediu em casamento, não foi isso? Então, não... Não, foi o casamento surpresa. Então, é. Teve isso também. Cara, com a Ludmilla, se não fosse surpresa, a gente não ia casar, tá? A gente já tá enrolando até hoje. Calma aí, mas vocês já moravam juntas. E aí, eu vou contar. Conta, conta, que eu não sei. Eu já vivia, tipo, praticamente morava com ela, né? Ficava lá muitos dias. Aí, até que então, ela se mudou, foi pra uma outra casa. E aí, numa conversa e tal, ela chegou pra mim e falou assim, Mora comigo? Aí eu... Mora comigo? Porque, assim, cara, eu ficava muito triste quando eu chegava no ônibus. Quando eu chegava de viagem, eu tinha que ir pra minha casa. Eu não queria ir pra minha casa, eu queria ficar com ela. E assim, ela... Bom morar comigo? Era tudo que eu mais queria na vida. Tipo, a bala já... Aham! Eu falei, claro, amanhã eu tô indo lá. Agora eu vou buscar minhas coisas todas. Foi o que eu fiz. No dia seguinte, já fui lá. Falei pra minha mãe, Mia, Ludmichão vai morar com ela. Ela, praticamente, você já mora aí, né? Já mora. Só vai pegar as roupas. E aí, eu fui, peguei minhas roupas, fui pra lá. Aí, comecei a morar com ela. A gente não... Era casada ainda. Mas já tava assumida. Já tava assumida, já tava assumida. Nesse mesmo ano, a gente casou no meu aniversário. Foi do nada, gente. Do nada. Um belo dia. Ah, aniversário da Bruna. E a Ludmilla foi ligar pra mãe dela e falou assim, Mãe... Aí, a minha sogra... Ô, Lud, vamos fazer um bolinho pra Bruna e tal, o aniversário dela e tal. Ela... Mãe, eu vou casar com a Bruna. Aí, ela... Sério, filha? Que legal. Nossa, vamos ver, né? Como é que vai ficar esse casamento? Ela, não. Quero casar hoje com a Bruna agora. Mais tarde de noite. Assim, não nada. Ela resolveu. No mesmo dia, gente. Ah, olha. A cerimonialista... Você não sabia de nada. Não sabia de nada. Foi surpresa. E aí, ela falou assim, Não, eu vou casar com a Bruna hoje. Chama aí o juiz, não sei o quê. Monta o casamento aí que eu tô com ela aqui. Quando eu chegar, vai ter que estar pronta. Porque é surpresa. E aí, quando eu... Aí, a cerimonialista fez o casamento todo. Organizou o casamento todo. E uma hora, ela tava em conexão. Ela tava numa conexão. Que ela ia pros Estados Unidos. Ela resolveu o casamento todo na conexão. Meu Deus. Uma hora. Uma hora. E corre ali. Foi a minha sogra e minha cunhada. Olha, foi atrás de tudo. Eu tinha até a coisa de vestido de noiva, gente. Eu que não sei. Eles viram tudo. 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 Ornamentação. Tive aquele bolo grandão. Chão de vidro. Pétala. Tudo. Tudo que tu imaginar. Teve. Foi no quintal de lá de casa. No mesmo dia. No mesmo dia. E aí, eu cheguei. Ela falou assim, Bruna, entra dentro do quarto e se tranca. A Luz falou. A Luz falou pra mim. Entra no quarto e se tranca. Eu falei, tá, ela vai fazer um festa surpresa pra mim, né? Ai, meu aniversário, né? Tudo bem, me tranquei. Ela não olha. Não, eu não vi nada. Quando eu cheguei, não tinha nada. Tá. Só vi um caminhão, assim. Eu falei, ah, deve ser alguma coisa da rua, sei lá. Mas assim, no seu quarto, tinha algum vestido pra outro nada? Não, não tinha nada. Ela me trancou. Ela, não olha na janela. Eu vou confiar em você. Falei, você não olhou. Não olhei. Você jura que eu não olhei? Juro por Deus que eu não olhei. Eu olharia. Eu olharia fácil. Na verdade, eu já ia saber antes de tudo. Antes da Luz, eu já ia saber. Sabe por quê? Não, assim. Não, então. Eu, que eu iria ser pedido. Tipo, vai rolar um pedido de casamento. Isso passava pela minha cabeça. Mas não quer casar. É, é verdade. E assim, eu já tava pressionando. Eu falava, e aí? Vamos casar quando? Já tinha rolado essa pressãozinha antes. Não, obrigada. Já tinha rolado essa pressão antes, né? Que eu fazia nela. Falava, vamos casar. Tão muito tempo, vamos casar. Não, mas sabe o que eu acho legal falar? Porque as pessoas ficam, ai, nossa, casou surpresa. Gente, se a pessoa vai casar surpresa, é óbvio que tá todo mundo de acordo. Ninguém vai casar casado surpresa, tudo na rada. Claro. E aí, já rolava essa pressão. Aí ela só juntou o útil e o agradável, né? Aí ela falou assim, fica dentro do quarto, não olha na janela. Eu não olhei em momento nenhum. Falei, tá acontecendo alguma coisa lá embaixo. Mas assim, eu não queria olhar, porque ia estragar tudo. Não ia ter surpresa. Não ia ter aquela emoção, sabe? De você ver a coisa pela primeira vez, de você saber... Imagina, você olha e fala assim, ah, tá tendo um casamento aí. É um rabizinho em casamento. Não ia ser igual a coisa. Então, eu preferi guardar esse meu espírito de fofoqueira. Pra poder não estragar a surpresa. E aí, eu fiquei trancada dentro do quarto. Aí, ela subiu, uma hora ela falou assim, tá, agora vamos se arrumar, nós duas. Bota esse vestido aqui. E faz... Eu falei, mas e aí, maquiagem? Ela, bonita. Quero você? Bonita, vai. Vai se arrumar. Tá, mas e o vestido era... Não, era um vestido normal. Era um vestido que ela tinha comprado pra mim, tipo, em Los Angeles e tal. Eu falei assim, usa esse vestido que eu comprei pra você. Tá, eu usei tipo vestido de curtinho, tubinho, mas bem bonitinho, cheio de pelinho. E aí, eu... Mas que cor era? Era rosa. Ah, tá. Porque eu comecei a dar clarinho. Era rosa claro. Tá, tá. Rosa. É. E assim, muito sempre presente na minha vida, ó. E aí, eu fui, botei o vestido. Aí, quando eu desci, ela, vamos descer agora. Aí, ela, eu quero botar uma roupa meio que parecida com a sua e tal. Mas, enfim, ela botou uma roupa mais ou menos parecida. Não é muito, não. Mas, ela, vamos descer, tá? Um pouco de cobra. É, nada a ver. Exatamente. Ela tava de quê? De cobra. Um pouco de cobra. É. E ela falou que queria ser parecida comigo. Enfim, coisa de Ludmilla. E aí, a gente foi descer, descemos as escadas. E aí, todo mês, a gente faz, na nossa casa, uma célula de agradecimento pra Deus. Mas, pelo que tudo que ele proporcionou pra gente durante o mês, né? E aí, a célula caiu no dia do meu aniversário. Eu cheguei, desci as escadas. Eu já sabia que ia ter a célula. Aí, eu cheguei. Desci as escadas, vi todo mundo, tipo, arrumadaço. Com terno. Vestidos. Tipo de madrinha. Eu falei. Onde é que esse povo vai, gente? Que vestido desse jeito? A célula é essa? Mas, eu assim. Ah, uma festa de gala. Nunca passou na minha cabeça que seria um casamento. Era uma festa chique. Ah, Ludmilla fez uma festa chique pra mim, surpresa. E aí, desci a escada e tal. Aí, teve a célula. Tudo direitinho. Eu vi todo mundo. Aí, veio minha mãe. Eu falei, gente... Você não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. Tudo bem. Calma aí. Teve a célula? Teve a célula. Fez a célula antes da festa. Antes da festa, teve a célula. Oramos lá, nananã, enfim. E aí, quando acabou a célula, ela foi, parou e falou assim, Bruna, eu reuni todo mundo aqui hoje, porque... Aí, olha só, só um parêntese. Não tinha buquê, né? Enfim, deu tempo. Ela pegou o arranjo da árvore de Natal, porque foi em dezembro. Pegou a flor da árvore de Natal. Segurou. Falou assim, então, reuni todo mundo aqui, que ama a gente. Porque eu queria saber se você aceita se casar comigo. Aí, eu... Que surpresa. Demorei uns minutos, assim, pra cima e lá, eu... Ela, responde, menina. Aí, eu, claro. Aí, ela foi, me deu a florzinha. A gente se abraçou. Aí, abracei, até então, não sabia quem ia casar, gente. Só sabia de pedido do namoro. Só foi o pedido. Só pedido, beleza. Aí, ela abraçou. Aí, ela... Tá, então, vamos lá fora casar agora. Aí, eu... Que isso? Como assim? Casar agora? Ela, é. Vamos lá. Quando eu saí do quintal de casa, simplesmente um casamento armado. Meu pai. Chegou de arroz. Direito a tudo. Ai, que arrepiada. Aham. Foi assim. Aí, eu fui, todo mundo vestido de gala. Aí, tudo... Aí, aquela música... E o Pan Dash. Olha, as fotos... As fotos de mim, eu ia segurando o arranjo da Rafa de Natal, assim, ó. Todas as fotos, eu chorando muito. Meu sonho tava se realizando, gente. Foi o dia mais feliz da minha vida. E, assim, eu... Ai, tô me casando. Meu Deus, não acredito. E sem esperar nada, né? Sem esperar nada. Nada. Isso é sempre... Assim, são as melhores coisas quando a gente não espera, né? A Ludmilla é muito assim, cara. Ela é muito de fazer surpresa, de fazer coisa inesperada, sabe? Que você não tá esperando, ela vai lá e pum, faz. Ela sempre foi muito assim. E aí, eu casei. Casei e tô aqui. Dois anos casada que a gente fez. Isso, eu sou pra Ludmilla, assim? É, mas demorou um ano pra gente poder ir pra Ludmilla. Foi em Maldivas? Foi em Maldivas. E aí, foi lá que ela fez a música. E aí, foi lá que ela fez a música. Gente, e você não tinha escutado a música antes de entrar no BB? Deixa eu ver. Então, é... Como é que conta essa história? É, eu vou te contar. Eu já tinha... Ela fez a música, óbvio. A gente vê, ouve, né? Ela tem a demo lá. Só que a música não tava muito pronta. Aí, antes de eu ir pro Big Brother, eu ouvi ela pronta. Eu ouvi a música pronta. Só que eu não sabia quando ia lançar, se ia lançar. Ah, você já tinha escutado ela pronta, então? Já tinha, já tinha ouvido. Só que eu não sabia quando que ia lançar. Se eu tava... Se ia lançar comigo no Big Brother, comigo fora. Não tinha noção desse planejamento. E aí, quando eu cheguei no Big Brother, eu falei, gente, eu tenho uma música. Maldito, não. Eu cantava pras pessoas. As pessoas queriam... Gostavam muito quando eu cantava, sabe? E aí, quando eu estava lá na festa... Eis que... Começou. E assim, todas as festas deles nunca tocavam a música da Ludmilla. Nunca. Nenhuma, né? Nenhuma. A gente notou isso. Acho que você falou e todo mundo começou a falar. Gente, não toca a música da Ludmilla mesmo. Eu ficava assim, porque eu falei... Oi, produção. Passa aí. Toca aí a música da Ludmilla aí, por favor. Quero ouvir a voz da minha mulher. Por quê? Será que é pra realmente, tipo, você ficar total sem... Claro, eu não sei. Sabe por quê? Porque nos outros anos, as pessoas... Os cantores, eles tocavam a música dos cantores nas festas. Tipo, tinha a Pocah. Eles tocavam a música da Pocah, da Karol Conká. Tinha... Também eles tocavam. Mas aí é da própria pessoa. Não é de alguém que sempre tem saudade. Não, mas assim, eles não tocavam nem dos próprios cantores da edição. Ah, eles estavam causando. A Lina tinha música, não tocava. O Thiago Bravanel tinha música, não tocava. Maria tinha música, não tocava. Não tocava de ninguém. Do Arthur também. Ninguém, ninguém. E a gente, porra, não é possível. Caramba, alguma coisa tava acontecendo. A gente tava mexendo com a nossa cabeça. E aí, do nada, eu tô numa festa. Eu começo, eu ouço assim, um beatzinho. É, primeiro foi um funk dela. Aí eu falei, ixi, acho que o DJ botou a música errada. Vai ser demitido, hein? DJ botou a música da Ludmilla sem querer. Até brinquei quanto a isso. Mas foi muito rápido. Tocou só uma vez e parou. Aí eu falei, ah, de boa. Aí depois tocou Soca a Dona. Aí eu, caraca, Soca a Dona. E você tava já ensinando a música pra todo mundo, né? Sim, já tinha ensinado. É verdade. Teve todo um planejamento aí. E aí eu comecei a dançar. Tipo, ai, meu Deus. Feliz, muito feliz. Porque tinha ouvido a voz. Muito tempo sem ouvir. É muito esquisito depois que você ouve de novo. Primeira vez. E aí eles tocaram a música de todos os participantes nesse dia. E... Aí tá, eu tô com Soca a Dona. Eu dancei, eu fui super feliz. Ai, dei uma emocionadinha. Tipo, ai, eu tô ouvindo a voz dela. Mas aí passou um tempo e eles tocaram maldível, gente. Aí me fuderam, né? Ai, acabou. Aí eu tô... Não, o vídeo é muito engraçado. Eu tô assim, dançando. Aí eu... Começou a música. Eu... Caralho, eu conheço essa música. Eita, caralho. É... Ah, meu... Comecei a chorar, gente. Chorei muito. E tem até um meme muito engraçado, meu, falando... Me bate, Ludmilla. Eu adoro a música chorar. E aí... Cara, eu queria cantar, mas eu queria... Tava chorando, não queria que você queria fazer os dois ao mesmo tempo. Queria curtir, mas... Sim. E aí foi muito emocionante. Porque, assim, a história dessa música é linda. O momento que ela foi feita foi um momento muito, muito marcante pra mim. O lugar também era o meu sonho, conhecer uma divisa. Então, tipo assim, juntou saudade, juntou tudo. Eu não sabia que a música ia ser lançada. Foi muito surpresa, assim. Então, quando eu ouvi a primeira vez lá, foi um choque pra mim. Mas, assim, eu precisava... Eu conseguiria ficar lá mais um mês na casa. De boa, sabe? Depois dessa... Deu um gás. Deu um gás, deu um gás. Eu até falei no meu raio-x no dia seguinte. Falei, gente, amei que vocês tocaram, porque foi... Isso ajudou muito pra mim a matar um pouquinho, nem que seja um pouquinho da saudade, sabe? Foi muito... Me fez muito bem. Mas, logo em seguida... Eu acho que eu já sabia que eu ia sair. Por isso que eles tocaram essa música. Pra ser sincero. Você tava no Paredão? Não, eu saí na semana seguinte. Não, mas não tava no Paredão. Não tava, mas foi sábado. Não... Eu tava no Paredão já. Tava? Tava. Ah, tá. Então não sei. Eu já tava no Paredão. Eu saí na terça. E deixa eu perguntar, agora você parou de dançar no balé por conta da sua rotina que tá muito doida, depois do BBB? Porque até o BBB você dançava? A Lúdia ainda? Não, até antes de eu entrar pro Big Brother... Ah, entendi. Antes de eu entrar pro Big Brother, eu já tinha sentado. A coxinha aberta. Não é a Xen? É, sem querer. Abriu a coxinha sem querer. Caraca, tá na sequência de longe, ó. Fica... Que isso? Onde já achei? Apareceu a primeira página de cupom. Apareceu isso? E tava aqui virado que você não bate. Gente, eu ia afetar uma compra aqui sem saber, imagina. Sem que saber. Daqui é perigo, né? Eu entrei tanto. Aí, é... O que que eu tava falando, puta merda? Eu ia perguntar quando você parou de dançar. Ah, tá. Antes de não entrar pro Big Brother, eu já tava, tipo... Eu falei, tá, vou pro Big Brother. Quando eu voltar, minha vida vai ficar uma loucura, né? Então, eu gosto... Quando eu entro no trabalho, eu gosto de me dedicar 100%. E eu já não tava conseguindo conciliar muito com a vida que eu tive. Eu tinha antes do Big Brother. Tipo, não tava... Faltava um show. Tinha que botar alguém no meu lugar. Num show que eu tinha coisa pra fazer. E aí, eu falei, cara. Quando eu sair do Big Brother, imagina. Vai ser loucura. Eu não vou conseguir. Aí, a Ludmilla falou, não. Você não vai conseguir. Então, a gente melhor... Encerrar esse ciclo por aqui. Ah, então foi antes de... Sim, foi antes. A gente já tinha... Não antes. Foi para entrar pro Big... Eu saí para entrar pro Big Brother, entendeu? Sim, sim. Porque... É, já ia ficar tempo fora. E aí, eu falei, ah, eu vou aproveitar. E eu sinto muita saudade, sério. Ah, mas você sempre tá presente ali, né? Mas, assim, é um outro momento. É, tipo, eu tô vivendo um outro momento da minha vida, sabe? Como é que tá esse momento da vida agora? É, eu quero focar mais nesse momento, sabe? Tem muitos projetos por aí. Quero focar mais nessa... Na minha vida como influência, sabe? Uhum. É, eu quero estudar, fazer alguns cursos de oratório pra poder me perfeiçoar. Ah, sei lá como é que fala. Aperfeiçoar. Ah, aperfeiçoar, é. É, eu quero estudar muito, sabe? Pra poder me aperfeiçoar na minha área. Que eu tô... Eu amo trabalhar com internet. Amo. É um... É bem perigoso, sabe? A internet tá muito perigosa. A internet tá muito perigosa. Mas, assim, eu amo trabalhar com isso. Então, eu quero me dedicar 100%. E eu não ia conseguir conciliar os dois. Porque vai ter... Tem shows que eu não vou conseguir estar. E não é só o dia do show. É o ensaio. É, exatamente. Tem todo um por trás. Todo um... 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 Um cronograma, né? Pra você seguir. Todo o ensaio. Aí, roupa. Não sei o que. E eu não vou conseguir dar presente em tudo. Tá, mas e aí como é que tá a sua... Zero rotina, né? Não, zero rotina. Mas aí como é que... Como é que tá tudo agora? É tipo... Acorda, vai gravar, vai fazer publi, vai fazer isso? Como é que tá a loucura? É, o meu contrato tá terminando agora. E aí sim... Com a Globo? É. E aí sim eu vou conseguir trabalhar no que eu quero. Com as coisas que eu quero. Entendi. Calma aí, ainda tem um contrato com a Globo? Sim, a gente tem um contrato. Caraca, tanto tempo assim? Depois que acaba? Sim, até a final do ano, amore. Tem um... Depois fala qualquer coisa, você não pode. É, mas agora tipo, esse contrato que tá terminando, eu vou conseguir trabalhar agora, fazer minhas publi direitinho, fazer tudo, sabe? Tava esperando terminar pra poder engrenar. Tá, mas e aí você pensa em lançar roupa, make, acessórias? É, todo um... Tipo, eu tenho um sonho de criar a minha marca, né? E eu... De roupa? Então. Eu tenho umas dúvidas, mas eu acho que eu vou mais pro ramo da beleza, sabe? Maquiagem, cabelo... Lace... Gente, vocês não têm a... Calma, vocês não têm alguma coisa de lace? Tinha. A minha sogra tinha uma loja de lace, mas por conta da pandemia ficou muito difícil de fazer o envio, aí ela foi e fechou a empresa. Cara, eu lembro que... Será que foi a Lécia que tava uma vez e ela falou, ah, é da Ludmilla, essa lace? Ah, não sei, deve ter sido, porque era bem conhecida. É, aí eu lembro que eu vi, eu cheguei a ver. E aí eu quero ir pra esse caminho da beleza, sabe? Porque é o que eu amo também, maquiagem, uma linha de maquiagem. Vocês comprariam isso aí? Compraria. Um lip tint. Um lip tint, aqui, ó. Meu Deus, eu sou de lip tint. As duas, tá fazendo isso? E aí eu quero muito, sabe? Fazer, a gente tá estudando já, já. Fazendo umas reuniões pra saber, pra... Então, você quer seguir no ramo da beleza. Não só, tipo, em produtos de... Maquiagem. De criar, é. Mas também pra divulgação, tipo, publicidade, mais pessoalado também. Sim, eu gosto muito. Entendi. Muito. Vem aí, super aí, gente. Nossa, mas sabe o que que... Era com você que a gente tava falando isso, que... Ou... Não, com a Lu. Que não tem nenhum... Porque acho que curso online tá muito em alta, né? E eu não vi ainda, pelo menos deve ter, mas eu não vi, nenhum curso de dança online. Sei lá, ensinando... Tem, existe já. Tem? É? Tem. Eu não... Porque, assim, por exemplo, essa dança... Eu não entendo, mas não sei falar o nome. Sei lá, tem dança... Sabe essas danças que tem aula em academia? Aham. Como chama? Tipo, é... Fit dance. Zumba, essas coisas, né? É, tipo isso, zumba e tal. Eu não... Não é o tipo de dança que eu gosto. Eu gosto, realmente, tipo, de dança mais simples. Que eu aprendo passinho. Que seja... Que seja pra iniciantes. É, tem vários canais no YouTube que ensinam isso. Você tá já... Tem muitos. Não, não, mas é porque eu acho que eu não vejo ninguém conhecido com curso, entendeu? Ah, sim. De dança. É. Pode ser alguma coisa legal. Um negocinho. É, será? Mas eu quero focar em outra parte, sabe? Acho que... Tipo, a dança já tá muito bem estabelecida. É, já. Exatamente. Tá. Então, eu quero focar mais, tipo, beleza. Que vocês vão ver muito na televisão. Vocês vão ver na televisão, galera. Vem muito aí. Enfim, não posso falar muita coisa. Atriz, assim, essas coisas. Não, não posso falar muita coisa. Bruna. Que saco. Assim, vocês vão ver na televisão. Muitos projetos. Muitas coisas. Graças a Deus. O Big Brother me fez muito bem, sabe? Aham. Você participaria de novo? Então, agora, não. Porque... Ah, porque... Né, gente... Você tá curtindo o momento. É, eu já curti... É, agora, agora eu não iria. Não iria. Tá, mas se fizessem uma edição de... Mas não me arrependo de ter ido. Não me arrependo. Mas agora eu não iria. Tá, mas se fizessem uma edição de... Só quem já participou. E te chamassem. Não. Não também? Não. Porque eu já vivi aquilo, sabe? Eu já vivi. Eu não quero viver de novo. Já vivi. Foi muito bom. Uma experiência muito incrível. Mas não vai ser a mesma coisa, gente. É... Porque a magia do programa, da primeira vez que você pisa lá, é indiferente, sabe? Você já vai sabendo como é que é. É, você já vai... Muito preparada ali. Não vai ser igual. É, não vai ser igual. Então, eu não iria. Tá, mas você diz BBB. E se vocês só chamassem pra Fazenda? Não. Também não. Nenhum outro... Bobrô, né? Nenhum reality mais, gente. Chega de reality. Acabou. Chega. É, não, não dá pra mim. É, já me contaram. Já, com certeza. Antes de convite de brother, já rolou o convite, mas aí não dá. Ah, eu não posso falar. Vamos lá. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não, eu ia zoar. Aí, sem reality show por enquanto. Por enquanto, não. Não era algo. Cadê? Calma aí, calma aí, calma aí. Tem perguntinha, pô? Tem perguntinha. Deve ter, né? Deve ter. Vamos tudo aí, ó. Com certeza. Deixa eu achar aqui. A Carla perguntou se tem alguma viagem internacional pra este ano ainda. Sim, é semana que vem. Pra onde? Segredo. Ah, não. Não, tá cheio de segredinhos. Vai dar, gente. Vai todo mundo subir essa tag. Tá nos TTs? Mas tem em breve, em breve, em breve. Eu ia falar. Se chegar, na certeza, ela vai. Já tá. Já tá, tá, amor. Ah, minha gata. A perda da querida. Então, ai, bicho, eu sou fãs. Brumilas. Obrigada, meus amores. Meus fãs. Meus fãs. Você não vai... É só, tipo, Estados Unidos, Europa? Estados Unidos. Estados Unidos. Sim. Os diazinhos lá, de boas. E aí, tá? Você vai ver o Mickey? Tá, tá. Não, eu não vou ver o Mickey. Tá, tá. Ó, então vai falando, gente. Eu imagino, entendi, gente. Olha lá, já conseguiu. Ou Nova York, né? Times Square. Sei lá, vai que vai ter um negócio de Spotify lá, não se ama. Não, a gente vai viajar, sim. Ah, tem aqui da Is. Pretende fazer algum projeto com dança. É, não tô focando muito nessa parte da dança, não. Vai, Mickey. Essa é boa do... Fala um pouco sobre sua experiência nos Estados Unidos. Se já teve algum perrengue ou algum mico que você passou lá. Ai, gente, olha. Não, mico toda hora, né? Sim. Não sabia falar inglês. Não sabia falar inglês. Como é que vai no médico? Você conseguiu aprender alguma coisa? Ah, consegui. Consegui. Tá. Não tem como, né, gente? Três anos que eu fiquei lá. Pelo menos um hype. E eu tenho que aprender. Tenho que aprender. Um hype? Um hype. Foi. Não, não tô muito bom. O perrengue, o perrengue, quando eu vim embora a primeira vez, eu voltei com sete malas. Sozinha. Gente, eu levei televisão, eu trouxe, bora. Televisão, panela, colher, edredom, tapete, tudo no meu quarto eu trouxe. Trouxe tudo. Comprei. As lace tudo. Você comprava tudo lá. Trouxe tudo. Tudo. Quando eu cheguei na alfândega, gente, a mulher abriu minha malva. Televisão, panela? O que é isso? Você tem que pagar a coisa? O que você tava fazendo lá? Aí eu tinha uma carta. O circo deu uma carta pra gente falando que a gente tava se mudando, porque a gente morou lá por muitos anos. Então, era da gente, tá? Então, aí foi super de boa. Mas a gente me pararam, nós também... Gente, uma menina. Desde pequenininha. Olha, eu tava com um saltão. Eu lembro que eu queria chegar arrasando, né? Desde os Estados Unidos, com a minha lace loira, até a bunda. Gente, vai ser. Fica maravilhosa com lace loira. Aquela lace loira até aqui. Ai, que cuspi. Sabe até aqui? É curtinha, sim. É, também. As pessoas gostam muito dessa, hein? Tá linda. Eu amo. Esse universo de lace, pra mim, é tudo... É muito mágico, sabe? Você poder mudar de cabelo a hora que você quiser, sem danificar o seu cabelo. Sim. É muito incrível. Desde muito nobre, eu sempre gostei muito de mudar de cabelo. Fazer umas trancinhas, fazer escova. Mas eu sempre tava mudando. Sempre tava mudando. Então, isso já é muito de mim. E depois que eu conheci esse universo das laces, eu me encontrei, assim, tipo... Eu amo, eu tenho milhares de laces, muitas. Dá muito trabalho ou é mais fácil do que se fosse arrumar, tipo, o seu próprio cabelo? Nossa, dá muito trabalho, né? Eu vi uns vídeos que, tipo, corta assim... É porque a gente que tem cabelo crespo, sabe o quanto é difícil. Enfim. É um trabalho... É trabalhoso, é... Tipo assim, tem dias que o cabelo não tá afim. E demora muito mais tempo, né? E assim, aí tem o tempo úmido que o cabelo não fica de... Bom... Aí as pessoas me criticam muito por eu usar lace por muito tempo e tal. Cara, eu fico pra morrer com isso. Sabe por quê? Porque eu usar lace não anula quem eu sou. Não anula a minha origem, porque eles acham que eu tenho vergonha do meu cabelo. Eu tive, por muito tempo, vergonha. Inclusive, isso era um dos motivos de eu não ter ido pro Big Brother. De eu não querer ir pro Big Brother. Porque eu falava, gente, como é que as pessoas... Eu não vou aparecer sem lace na frente das pessoas. Eu não vou aparecer com o meu cabelo nunca na frente de ninguém. Eu tava com a Ludmilla por muitos anos. E até ela me ver sem lace, amor, demorou muito. Até pra ela eu tinha vergonha de mostrar. Sim. Então foi um processo muito assim, sabe? De aceitação. É, de aceitação. E aí até aqui, eu falei, não. A Ludmilla falou assim, ai, Bruna, vê, cara, como é que é seu cabelo. Aí eu fui, tive força. Ela me deu força pra poder começar a transição. E aí eu falei, tá, vamos lá. Eu cortei meu cabelo curtinho. Ah, eu lembro a foto que você postou. Curtinho. E fui... Não, ninguém viu essa. Quando eu cortei... Não, mas você postou uma foto curtinho, maravilhoso. Não, mas... Era mais curto. Por que quando isso? Você postou uma com cabelo super assim, ó. Ah, mas isso aí eu já tinha passado pela transição, Mori. Tem o período da transição mesmo, que eu cortei pequenininho. Porque antes você alisava. Alisava muito. Muito. Porque sofreu a pressão do povo, né? Cabelo bom e era cabelo liso. Tinha que alisar. Cara, eu ficava com a minha cabeça ferida. Pra poder ter o cabelo que todo mundo da minha escola tinha. Nossa. E assim, tem uma memória muito forte na minha mente de quando eu estava na escola, tipo, sei lá, sexta série, não lembro. Minha mãe cortou meu cabelo porque eu peguei piolho. Então ela cortou bem pequenininho meu cabelo. E aí quando eu cheguei na escola, eu estava morrendo de vergonha. Porque todas as meninas tinham cabelo grande. Eu tinha cabelo pequeno, né? Mas fui. Quando eu cheguei na sala de aula, a professora olhou pra minha cara e falou assim, Ai, temos um aluno novo na turma. A professora. E aquilo ali acabou comigo. Eu não queria, não queria ir pra escola, não queria. Minha mãe, vamos. Vai sim, filha. Aí ela foi sentar comigo, conversou e tal. Eu meio que entendi, sabe? E respirei fundo e fui. Mas assim, eu era zoada na escola. Ah, o Bruno. Eu chamava de Bruno por causa do meu cabelo curto. Então o cabelo, esse lance de cabelo sempre foi um trauma pra mim. Então eu era sempre alisando, 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 alisando. Desprogressiva, barra desprogressiva. Hora no salão, esticando o cabelo. Pra poder tentar se encaixar nas meninas que eu via na minha escola. Até que um dia a Ludmilla me deu a força. Eu falei, não, agora chega. Cara, até a minha mãe, eu não deixava nem a minha mãe me ver direito com o meu cabelo natural. Antes. Eu era muito assim. Ninguém pode me ver, eu tenho vergonha, meu cabelo é horrível. Até eu conseguir me aceitar desse jeito demorou, viu? E isso era uma coisa que me impedia. Tipo, Big Brother, porque eu falava assim, como é que as pessoas vão me ver sem lace? Como é que eu vou alisar o meu cabelo lá dentro? Eu vou ter que... Não tem como. Não tem como pra mim. Ah, porque ele também, porque ela não pode ser chapinha ou secador. É, não pode ser secador. Chapinha pode. Então isso era uma coisa, tipo, que me impedia de fazer várias coisas. E eu tinha vergonha de mostrar meu cabelo pra todo mundo. E aí eu falei, não. Gente, vamos dar um século XXI, Bruno. Acorda pra vida. Vamos cuidar desse cabelo. Aí eu fui e cortei meu cabelo pequenininho. E a lace me ajudou muito a passar por essa etapa de transição, sabe? Porque é difícil. Quem passa sabe, gente. É muito difícil. Você tem o cabelo com duas texturas. Aí você se olha no espelho. Você não se vê. Você não fica feliz com aquilo que você tá vendo. É muito difícil. É um processo muito difícil. E demora muito mais pra crescer do que um cabelo nisso. Demora não. Demora muito. É porque o cacho vai... Então, pra você demora. É, pegando forma. Até você fala assim, ai, tô no caminho certo. Demora. Demora. Tem gente que desiste. Então, gente, um recado pra quem tá passando pela transição. Gente, não desista. Porque é difícil. É difícil. Mas quando você passa, cara, é tão prazeroso. A liberdade, sabe? É libertador. Eu tirar a minha lace no Big Brother e soltar aquelas tranças, vocês não têm noção de como aquele momento foi importante pra mim. Super ação. Muito, muito. Eu olhava no espelho e falava, caralho, eu consegui. Consegui. Tô aqui com o meu cabelo, mostrando e todo mundo me elogiando. Bruna, seu cabelo é lindo. E isso foi muito, muito, muito e muito importante pra mim. Muito importante. Muito marcante. Sim, muito marcante. E, assim, quem passa pela transição sabe o quanto é difícil. E você conseguir, a lace me ajudou muito, muito, porque eu fazia minha trancinha, botava a lace, aí ficava lá. Aí, na semana seguinte, eu já lavava. Ai, meu cabelo tá crescendo. E era, cada etapa era, a gente vai vibrando. Uma conquista. Meu Deus, cresceu. Meu Deus, tá indo, tá dando forma. Até que eu consegui deixar ele do jeito que eu sempre achava lindo, sabe? E aí eu fui e mostrei pra todo mundo meu cabelo lindo, né? E quanto tempo. Lindo, gente. Não sei como eu tive vergonha disso, cara. Desculpa, eu peço perdão pro meu cabelinho toda vez que eu lembro dessa história. Cara, é tão lindo, cara. Muito lindo. Lindo, lindo. Mas é mais a sociedade ali que te fez sentir isso. Sim, sim. Graças a Deus, isso tá mudando. Glória a Deus. Amei. Nossa, sim. E, gente, é lindíssimo o seu cabelo. Ai, obrigada. Olha, tem um filme no meu cabelo, viu? Não deixa ninguém ficar encostando. Não toca no meu cabelo. É, não. Toca no meu cabelo, amor. Pelo amor de Deus. Mas não encosta. Não encosta, não encosta. Quanto tempo levou a transição? Então, durou dois anos, um pouquinho. Meu cabelo tem um crescimento muito bom, graças a Deus. Mas, assim, demorou, viu? Demorou? Sim. Eu comecei em 2017 a transição... 2018. Ai, eu fiquei... Eu tirei... Eu mostrei, acho que no início da pandemia. Que eu consegui... Pum. Agora mesmo. Ai, as pessoas ficam me criticando, falando que eu tenho vergonha de usar meu cabelo, porque eu só vivo de lace. Mano... Cada um pode ser o que quiser, eu acho que é só a favor de você ficar como você. É, é. Aí fala, não, eu não gosto, eu tenho vergonha. Cara, eu usei a lace, não anulo. Foi o que eu disse, não anulo a minha origem. Eu amo meu cabelo, mas eu amo mudar também. E eu sempre amei mudar, então... Sim. E às vezes, gente, a gente, querendo ou não, acho que todo mundo vive uma vida tão corrida. É praticidade, exatamente. Porque tem dias que o teu cabelo não tá... Do jeito que você quer. Que ele não quer. Não, que ele acorda de mal humor hoje. Não quero fazer o cacho, quero deixar ele todo cheio de frizz. Ih, vai ficar. E aí, tipo... Ai, tem que gravar, não sei o que. Não, não, não. Até pentear o cabelo. Secar. Demora, gente. Demora muito. Eu passo o dia inteiro pra poder finalizar meu cabelo pra de noite, porque eu gosto dele impecável. Eu gosto dele impecável. Então, demora. E a lace é muito mais prática. Tipo, ah, tá ali... É muito prático. Muito mais prático. Mas no começo era mais difícil colocar, né? Não, é o colocar que é... Não é... Agora, pra mim, como eu já tenho a prática do negócio, é bem mais fácil. Mas assim, é só o colocar mesmo. Porque assim, cuidar é como se você estivesse cuidando do cabelo normal. Lava, faz hidratação. E de quanto tempo? Depende do que eu faço na semana. Se eu faço alguma atividade física que eu sugo bastante, aí eu tiro toda semana. Mas aí, se eu fico de boa, tipo, ah, tô tranquila, não tô fazendo atividade, não tô dançando. Aí, eu fico duas semanas, assim, de 15 em 15, eu tiro, lavo, faço, cuido dele, né? Trato dele. E aí, assim, vai vivendo. Não, aquele negócio que, tipo, você coloca e aí você coloca cola, né? Corta o que sobra. Sim. É quando a lace vem nova que a gente faz isso. Ah, quando a lace não é sempre. Não, que corta. Não é sempre. Não, quando a lace vem nova, aí você vai, tipo, bota ela toda do teu jeitinho, personaliza. E tem vários truques pra você deixar a lace cada vez mais natural. Não é assim, chegou, botou na cabeça. Não é assim, tem todo um preparo, um processo pra deixá-lo o mais natural possível. Tá, mas e pode dormir? Normal, vive normal. Entendi. Mergulha, vai pra praia, puxa o cabelo. Entendi. Você tem quantas? Ah, perdi as coisas. Tem muito. E como é que guarda? Como que é? Pra... Ah, então... É. É umas cabecinhas? Então... Não. Não. Eu ia ter milhares de caminhos. A casa ia ser tudo... Só cabeça. Só cabeça. Só cabeça que é, cabide. Eu tenho vontade de saber. Então, a gente guarda em... Porque agora juntou tudo, né? Meda Luz, a gente... A gente bota tudo... É, cada uma no seu saquinho e a gente guarda naqueles... Naqueles... Tipo, aquelas gavetas, sabe? De plástico. Gaveta não. Aquele... Caixinha. Caixinha de plástico, é. São várias, né? Ah, eu achei que tinha que deixar, tipo, penduradinha assim pra... Não, pode deixar. Mas, assim, a gente guarda direitinho de um jeito que não vá... É... Que não vá interferir em nada, né? Estragar. Mas tem também, pode... Na minha... Antiga casa, a gente deixava pendurada algumas. Pra ficar, tipo, visivelmente bonita. Mas não tem a necessidade de deixar ela esticadinha, assim, sabe? Hum, entendi. Tá, você não sabe quantas você tem, mas você tem as suas preferidas. Tenho. Quais são? Olha, eu gosto muito de loira, né? Tá, aquela loira tem que ser. É, aquela tem que ser. Inclusive, tá chegando uma outra nave, deve ser. E onde você compra? Ah, então... É sempre uma loja... Não, eu tenho uma menina que faz as minhas laces, tipo, dessas daqui, sabe? De cor de cabelo natural, castanho. Eu compro aqui no Brasil. Uhum. É uma menina, Pamela Pamela. Um beijo, amor. Ela tem uma marca de lace. Eu já faço coisa... Trabalho com ela muitos anos. Antes de tudo, ela sempre é a carreira de todo o meu trabalho, sabe? E a gente sempre fez uma... Tamo fazendo uma parceria bem boa, de muitos anos. É, e também tem o Sidney, que faz a lace da Pabllo. Que aí eu... Eu tenho uma loira grande. A que eu entrei no programa é dele. Sim. Essa daqui é da Pamela. Ela que faz. Aí eu compro com esses dois. Tá. Vamos revezando. Aham. E aí... É, ele manda lá de Londres. Ai, chique. As loiras. A curtinha loira é da Pamela. Agora, a grandona é do Sidney. Ele é tanto de cabelo. Os dois arrasam muito. É um trabalho muito impecável, gente. Nem pra você olhar assim... Cara, a gente parece que tá nascendo o cabelo da tua raiz. Como é que tu fez isso, menina? Não, mas eu vou te contar uma coisa. No início... Bem no início mesmo, em 2013, quando eu comecei a usar lace, eu tinha vergonha, sabia? De falar que era peruca. Eu não falava. Eu ia perguntar se tem alguma diferença de lace pra peruca. É... É... Peruca... É, porque peruca é aquela coisa mais, sabe? Aquela... Não é tão natural, assim. Eu falo peruca porque eu falo peruca também. Mas tem... Tem umas que só, tipo, faz um rabinho e coloca, aí você tira. Tem vários tipos. Tem front lace, tem full lace, tem... É... Gente, é um universo. É um universo. Você não faz ideia de quanto... É. Do tão... Quão grande é, sabe? Tem vários tipos de lace. Eu quero que você fale uma dica, um truque aqui pra ficar natural. Ah, a gente... Ó, quando... Quando essa daqui é uma front lace. Vou explicar mais ou menos o que é. Tá. Front lace é quando? Essa parte aqui, esse topo aqui da cabeça, é todos esses furinhos aqui, tá vendo? Tá vendo? Ela é toda feita à mão. É feita à mão. É fio por fio que eles colocam, à mão. E aí, a parte de trás, daqui pra trás, são várias tiras. Tipo, os tiras de tic-tac. Tá. Eles vão montando assim, aí monta a lace. Essa é a front lace. Eu gosto mais de usar a front lace porque eu posso deixar meu cabelo mais cheio. E tem... Peraí, tô me enrolando. Posso deixar meu cabelo mais cheio. O cuidado dela é bem mais prático. Não cai muito cabelo. Eu prefiro muito full lace. Você pode trocar... Essa frente aqui, você pode trocar ela quantas vezes você quiser. Vai ficando velha porque a lace vai perdendo cabelo aqui da frente. Vai ficando meio carequinha. De tanto tempo que você vai usando. Então, você pode trocar. Aí, a lace trocou essa frente aqui, fica nova. Ficou... Botou uma nova, ficou uma... Caramba. Ficou uma nova, nova. E aí, e tem a full lace. A full lace é toda feita desse furinho aqui. Tudo, tudo do furinho. Eu não gosto muito. Mas é a mais cara, ou não? Não, não. É o preço, tipo... Não tem uma que seja, tipo, porque é mais trabalhosa de fazer, não? Não, eu acho que é mais pelo... Pela quantidade de cabelo, o tamanho. Eu acho que é mais... Ah, entendi. Tá, tá. É... Óbvio que isso interfere também. Full lace e front lace. Mas eu acho que o preço não é muito diferente, não. Aham. E... Eu prefiro mais... E tem a full lace, que é toda feita desse furinho aqui. Só que cai muito mais cabelo. Porque é muito delicado isso aqui. Se você penteia muito forte, vai quebrar o cabelo. Então, a lace fica... É muito mais delicado quando é toda feita desses furinhos aqui, tá vendo? E dessa telinha. E... Eu indico pra quem tá começando agora, começar pela front lace, que é muito melhor, mais fácil de manusear, né? E é um universo muito grande, muito, muito grande. Que, assim, quando eu conheci, eu tinha... No início, né? Eu tinha vergonha de falar. Ai, eu tinha uma peruca. Porque ninguém usava. Em 2013, tinha muitos anos, né? Ninguém usava. Eu falava, vai. Aí as minhas amigas, que que é isso aí no seu cabelo? Eu falava, vai, só não encosta. É... É, o método novo de aplica... É um aplique, é um aplique. Mas ele falou, olha de longe, olha de longe. Bem de perto, não. Lá pra lá. Aí eu tinha vergonha de falar. Mas aí, eu falei, gente, passou um tempo, eu falei, caramba, vergonha de quê, gente? Pelo amor de Deus. E aí, agora, todo mundo usa isso. Agora, uma pergunta. Quanto custa, mais ou menos, assim, uma lace boa? Boa. Boa. Essa daqui, eu vou dar os dois preços daqui, o preço daqui e o preço que eu compro porque é que as pessoas que eu compro. É, em Londres e... É, então, aqui... Libra? Não, é. Londres é aqui. Facada, fala, fala, fala. Essa daqui foi 4 mil e pouco. Tá. E aí, vamos lá. 4 mil e quinta, não lembro. Essa é front lace, mas aí é grande. Ó, tudo interfere no preço. O tamanho, a quantidade de cabelo, tudo. Você vai montando ela do jeito que você quer. Por exemplo, eu quero uma mais ralinha, então a densidade dessa aqui vai ser menor. Ah, eu quero uma bem cheia, com muito cabelo, então vai ficar mais caro. Tá. Então, tudo vai interferindo no preço, entendeu? E aí, vamos supor, custou 4 mil. 4 mil, por exemplo. Aí, pra trocar essa parte da frente, varia também. É, sim. Não vai ser o preço cheio, vai ser um valor... É, bem mais baixo, assim. E aí, 4 mil, mas dura tanto tempo, gente. Eu tenho lace desde 2016, que eu vou trocando sua frente. Vai trocando a frente, vai trocando a frente. E vai durando, entendeu? Então, é um custo-benefício muito bom. Quem quiser investir, gente, vá, porque vale muito a pena, sabe? Porque, assim, você vai fazer um tic-tac. Você gasta o mesmo valor com o cabelo, cara. É muito mais prático você fazer uma lace. Você usar uma lace. Porque um tic-tac é até mais caro, né? Cabelo louro, então... Eu fiz assim, mas eu pedi pro meu cabelereiro pra fazer o tic-tac pra eu ir em evento e tirar foto, enfim. Deixar mais cheio, assim. Só pra botar, é, põe em baixo, né? Sim, eu nunca tive, eu vou pegar. É, mas eu acho que deve ser o mesmo preço, né? Sim, até mais. Caralho. É muito caro. E assim, então, eu sempre falo, gente, o custo-benefício da lace é muito, é muito, muito bom. E você, você, ela dura por, se você souber cuidar, ela dura por muitos e muitos anos. E o preço da de Londres. Dá loira até aqui, ó. Quinze mil. Reais. Reais. Nossa. Na época. Ah, hoje deve estar um milhão. Agora deve estar mais... Não, amor, eu, enfim, eu encomendei três. Mas é isso, é investimento. Ah, mas é tão legal, você, sei lá, acordei de um jeito, eu posso mudar. Cara, é exatamente isso, é a mágica do... Cara, eu amo, eu não consigo... Sim, hoje é... Não, lace pra mim, hoje em dia, é acessório. Tipo assim, hoje eu quero ficar mais, pá, lourona, vou botar minha lace loura. Hoje eu tô mais menininha, eu boto isso daqui, faço... Hoje eu quero ficar, tipo, mega fashion. Eu boto minha lace curtinha loura, e assim eu vou montando. Meus lucros vai de acordo com a lace também. Eu vou... É tudo, tudo. Ah, Eric, tem um evento pra ir hoje. Qual lace que eu uso? Aí a gente vai montando de acordo com o... Essa já, vamos supor, você veio aqui pra São Paulo, você trouxe mais alguma? Trouxe. Trouxe várias. É uma mala só de lace. É uma mala só de lace. Você vai dizer. Trouxe várias, trouxe mais quatro. Entendi. Ah, é, perguntaram qual a sua lace favorita. Ah, então, eu tenho... Ah, eu tenho uma favorita, eu tenho... Eu gosto muito dessa, que é mais prática, né? É, e é, tipo, muito, assim... Essa é que eu fico mais tempo. Porque é um... É, tipo... É mais fácil de manusear. Cabelo loiro, sabe. Quem é loiro, sabe, né, gente? É. Enfim, dá um trabalho gigantesco. Então, eu uso as loiras só pra, tipo, ocasiões especiais, sabe? E essa daqui eu bato... E também é cara, né, gente? É. Por favor, eu não vou ficar batendo uma lace... Não, não vou ficar... Óbvio. Eu não vou ficar batendo uma lace de 15 mil assim à toa. Todo dia, ah, vou... Não. Eu uso ela só quando eu tenho alguma coisa, tipo... Um eventaço. Um eventaço pra poder fazer. Até porque se você entrar de lace, vamos supor, na piscina loira... Hum... Fica... Não, é cabelo. É cabelo, né? É, sim. Então, você tem que ter um cuidado ali. Eu fui pra Maldivos agora, eu fui de lace. Eu fui de lace, mas toda vez que eu entrava no mal, eu tirava lace e sentava com o meu cabelo. Gente, você não sabe a liberdade que... Nossa. Só de falar já me deu um negócio. A liberdade que foi tirar a minha lace e entrar no mar, o meu cabelo. Cara... É isso. As pessoas podem até achar assim, nossa, uma coisa normal. Mas pra gente que passa pela transição, que há um tempo atrás tinha vergonha do cabelo e conseguir passar por isso, sabe? É tão gratificante. Vocês não fazem ideia. É, foi muito importante, é sempre muito importante eu bater nessa tecla, porque pra mim foi muito importante essa barreira que eu quebrei. Maravilhoso. Fico feliz. Perguntaram aqui a Suelen, com qual ex-BBB você tem mais contato com isso? Cara, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Eu me dei bem com todo mundo, então esse era até um problema, porque na hora de votar nas pessoas, eu vou votar em quem, gente? Eu me dei bem com todo mundo, cara! Dá dó, né? Dá dó, dá dó. A amiga, eu dei mais o preto. Gente, não acredito. Não, a Tatá, ela não tá acontecendo. Tatá, que é isso, minha filha? Uai, gente! Deus, eu abri. É sobre. Pra cada um, cuidado. Toma essa. Vamos, vamos. Aí, eu me dei bem com todo mundo. Então, eu tenho contato... Ontem mesmo eu tava com a Maria, com o Vini, com o Eli. Gente, olha aqui, a Maria foi embora com essa Lacey? Todo mundo me pergunta isso, gente, não. Não, não, não. Não? Gente, isso é fake news, gente. Saiu que ela tinha ido embora com essa Lacey. Não! O que é isso? Ela foi com ralda, tadinha. Não, ela não foi. Isso é mentira. Eu tava com a Lacey na cabeça, como é que ela ia embora com a Lacey, gente? Mas você levou uma só? Dessa aqui? Dessa cor, sim. Só uma. Ah, tá. Eu levei, eu levei, acho que cinco Lacey, tipo, Big Brother. Cinco ou quatro. Não lembro. Mas, assim, eu levei bastante. Pô, comparado a essa vez que você veio pra São Paulo, é pouco. É, não, é porque eu trouxe, porque eu vou fazer umas coisinhas aí. O quê? É, a gente vai fazer uns... Umas coisas aí. Acho que ela falou. Eu vou fazer umas coisas aí, e eu vou precisar usar as Lacey. Mas... Olha aqui, por que o povo falou, então? Saiu esse meme, gente? É, cara, eu não sei. Alguém inventou essa... Saiu esse meme? Foi a Larissa que fez essa fake news? Larivision. Não, obrigada. Saiu o meme, tipo assim, você indo na porta, batendo, devolve minha Lacey. Ah, não. Volta aqui, Maria, devolve minha Lacey. É porque ela saiu com o rabo de cavalo, né? E as pessoas acharam que era minha Lacey. Mas não, gente, era o rabo dela. Ah, tá. Você tem um meme muito bom, que é... Você tá vendo uma música aí, coloca uma outra. Ai, gente, olha. A edição me boicotou, mas assim, de meme eu servi, hein, galera. Só pesquisar lá no Google. Tem vários memes meus. Qual que é esse? É que eu tô dançando... Faz uma marca. Tô dançando pé na areia. Daqui a pouco eles mudaram, assim, o DJ mudou de uma hora pra outra. A música botou Legião Urbana, tipo, do pagode pro DJ. Eu amo Legião Urbana, não é conta, óbvio. Mas assim, mudou, né? É, eu tava dançando pé na areia. Aí, daqui a pouco, eu vou e olha, ele muda, meu brilho vai sumindo. Eu faço assim. Não, e a câmera tá bem, né? Parecia que foi de propósito. Tu tem esse meme aí, Eric? Cara, é muito bom. Tu tem esse meme? Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Cara, o brilho vai sumindo. Você não vai ter ideia. Cara, é muito engraçado. Muito engraçado. Eu tô indo lá botar agora. Cara, é muito bom. E aí, depois fizeram várias coisas em cima disso, né? Sim, várias. Tipo, quando eu tô isso, eu ia botar aqui. Eu já peguei, viu? É porque tá com umas capas... Peraí, eu vou... Aqui. Ó, curtindo minha vibe. Mas eles... É, isso foi a edição, né? Entendeu? Aí, eles tocaram a música da Legião Banda. Você tava muito doida. Eu tava... Não. Esse dia, gente... Transtornada. Esse dia... Eu nem lembro como eu fui dormir. Só sei que no dia seguinte tinha a prova do anjo. Meu Deus. E aí, eu fiz a prova do anjo com essa roupa. Que nem banho eu tomei. Tava com o pé podre. Tá mesmo. A blue... O top, tudo sujo de maquiagem. A maquiagem borrada. Aí, a gente acordou. Meu Deus. O que que eu fiz? Meu Deus do céu. E assim, bora, bora, prova do anjo. Bora, prova do anjo. E eu... Pode ir assim? Socorro. Pode. Eu fui. Com a maquiagem idiota. Não, não ganhei. Também, né? Descalça. Eu fui descalça com a roupa da festa do dia anterior que eu fui fazer. Essa não era a roupa? Era a sua roupa, então? Não era a roupa da produção? É, não. Que eles pedem, né? Sim. Não, como assim? Ah, sim. É, quando acaba a festa tem que devolver as roupas, sim. E tem algumas festas que não tem roupa, é isso? É, as festas do líder, a gente usa as nossas roupas. Agora, a festa de patrocinador, tipo, dos sábados, e a gente usa a roupa deles. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso. E aí, esse meme é tudo, né? A gente botou na música do... Ah, gente, não. Eu não aguentava mais ouvir essa música. Sério. Sério. Não, na verdade, eu não aguentava mais ouvir as pessoas cantando. Estava me dando um pouco do nervo. Eu, inicialmente, eu tentei fazer a linha. Falei, não, gente, ah, estamos felizes, né? Estamos meio bróis e tal. Vamos curtir. Mas aí, foi passando os dias. Os dias. Aí, eu e na sala estavam cantando. Eu e na cozinha estavam cantando. Antes de entrar pra festa, eu cantava. Eu falava, chega, não dava pra mim. Eu sou casada com uma cantora, gente. Mas o Ludmilla não fica cantando muito quatro horas por dia, não. Não tem condições agora. Chega. Não, assim, tava por aqui, saturada de música. Meu Deus. A Tamahua, ou o Tamahua. Uma frase que ela tem como inspiração pra vida. Uma frase que eu tenho de... Só pare quando você se orgulhar. Não. Eu botei na minha agenda de... Meu planner. A frase que eu sou orgulhosa. Aí... Você ainda não tá? Não, não. Não, não orgulho. Da minha vida, sim, óbvio. Mas, assim, algum projeto. Tipo assim, quando eu tiver... Ah, tá. Bem específico, assim. Sim, é. Quando eu, assim... Tá, agora sim, tá certo. Não sei se eu soube explicar, mas é isso, gente. É um sonho. Ah, entendi. Essa sou eu. Esse é meu jeitinho. Uma chara sua aqui. Bruna com dois N's. Inclusive, é com dois N's mesmo, não é? Não, é com um N só. É artístico. É, artístico. Ah, acabei com o sonho. Tô brincando. Não tem o nome. Ah, então é Bruna com um N só aqui mesmo. É o meu nome. Um sonho que ela quer realizar na vida pessoal e profissional? Profissional, minha marca. Ó, bívio. Com certeza. E pessoal, engravidar. Vocês já estão planejando assim? Não, ainda não. Planejando. Mas já falam. É, porque é um rolê bem... Bem... Demorado também. Demorado, é. Mas a gente, tipo... Ah, daqui a alguns anos, dois anos aí, bota aí, tipo... Porque eu tenho... Agora, acabei de ser do Big Brother. Minha vida tá uma loucura. A da Ludi também. Então, a gente tá, tipo... Não tem como, porque... Você também nem tá se vendo direito, né? É, não tem... Não, gente. Aí tem que ver. Tem que ver. Tá vendo. Tem que ver, né? Tem que ver, porque se não se ver... As coisas estão voltando, né? Tipo, muitos shows. Tem que... Tem que curtir esse momento, né? É, então, eu tô... Eu tô tendo o... Tipo, o máximo que eu posso estar perto dela, eu fico, sabe? Sim. É, porque é muito trabalho. E eu sei que daqui a pouco vai piorar. Que a gente vai ter tempo... Vai ter dias que a gente vai ficar muito tempo sem se ver. Então, eu tô aproveitando agora esse momento. Tá curtindo bastante. E aí, é meu sonho. Ser mãe. E a gente conversa sobre. É um querer das duas. Mas por agora, não. Imagina! Gente, olha, essa criança tá sendo... Olha, tá sendo aguardada por muita gente de qualquer lugar que eu... Vai parar o Brasil. Vai, vai parar. Eu acho que é. Porque é a primeira coisa que a gente pergunta. Ih, o filho. Quando que vem? Nossa, vai parar o Brasil. Olha, minha sogra... Até minha mãe fica... Impressionante. Minha sogra. E aí, gente? Quando que vem? Já tem nome? Ah, não. Sei. Bom, a gente fica brincando, né? Falando assim... Ah, Jasmine. Mas não sei. Quando... Não sei. Eu gosto desse nome. Eu gosto. É. Aí ela diz, vamos dar um beijinho na jazz. Ela fica brincando. Botando a mão na barriga. Fica brincando, mas já colocando aquele... Rola a brincadeira. Rola a brincadeira. Só pra você saber. Sabe o que? Ele... Ah, e aquele beijo nosso vai rolar com ele, né? Essa história. É assim. A gente tá pensando, mas não por agora. Tá. Thaís Aguiar. Bru, descreve a experiência do BBB em três palavras. Manda beijo pra sua duplinha dinâmica. Thaís, espetacular. E Amanda? Ai, beijo duplinha! É... Nossa, três palavras... Hum... Pa-ra-benz. Aquele beijo. O cabelo da Bruna é diferencial. É, gente. Vai muito além. Passamos dela. É uma sacada. É... Intensidade. Mas que... Loucura. E... Ai, gente. Pelo amor de Deus. Descoberta. É, pode ser. Superação. 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 Nossa, muito obrigada, Thaís. É isso, gente. Superação. Superação. Depois que você passa pelaquela porta... Gente... É uma sensação inexplicável. Hoje eu assisti a minha entrada de novo. Toda vez que eu assisto, meu olho enche de lágrima. Porque ainda é muito surreal pra mim que eu estive lá dentro, sabe? Eu imagino. Eu sempre tive medo de ir. Mas, assim, eu queria, mas não queria. Então, quando eu consegui estar lá, cara... As pessoas ficam falando... Ai, mas você tinha que ter feito mais. Que vai pro Big Brother. É a oportunidade. Mas eu fui eu, cara. Não tinha como... Mas, cara, às vezes isso... O que você fez pra você foi o máximo. Exatamente. Exatamente, cara. Eu vivi aquilo lá. Eu vivi aquilo. Nossa, foi uma experiência incrível pra mim. Então, eu fico muito puta quando as pessoas ficam falando que eu não dei valor de estar lá dentro. Claro que eu dei, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nexo isso. É que as pessoas precisam parar de julgar o certo ou o errado de acordo com o parâmetro dela. Pra você, foi o seu máximo. Você deu o seu máximo. Exatamente. Você viveu aquele pensamento. Pra mim, foi 100% positivo. Porque eu mudei muito. Mudei muito. Qualquer pessoa que passa o Big Brother muda. O jeito de pensar. O jeito de agir. Muda muito a pessoa. Então, cara... É nítido. É nítido. É nítido. É igual eu falo com o filho. Ai, o povo fica se metendo na criação. Gente, pra mim tá tudo certo. Eu estou dando o meu melhor. Então, quando você tiver o seu filho, aí você faz. Deus deu a vida pra cada um cuidar da sua. Exatamente. Vamos lá. E aí, eu fico muito puta quando isso acontece. Mas... Foda. É, tá com foda. Isso já era. Ria Alves. Beijo, mozão. Oi, meninas. Tudo bem? Pergunta pra Bru um sonho que ela quer realizar na sua vida pessoal e profissional. Mila já foi. Já foi. Ai, Rian. Torci muito por ti no BBB. Ai, Rian. Também já falou assim, vai pra Fazenda, Bru. Vai brilhar lá. Bom, gente. É outros projetos. É o Caio Henrique. Meninas, vocês são maravilhosas demais. Bruna, eu sou muito fã. Muito sucesso sempre. Boi e Tatá, vocês são perfeitas. Manda um beijo pra mim e pras minhas amigas. Ó, vou falar. Beijo. Mila, Sabrina, Carol e Ueli. Assistimos vocês sempre. Um beijo pra vocês também. Caio, Mila, Sabrina, Carol e Ueli. É, Carol, é. Acho que é Carol. Carol. Carol e Ueli. Ueli. Um beijo, obrigada, viu? Senhorita Knav. Gente, me deu coceira no seu. Tá, tá, você é bem, Leatória? Cara, do nada me pega, às vezes, eu fico aqui, ó, com a mão dentro do peito, senhor. Não, e quando você tá parada, gente, ou é assim? Ah, eu amo ficar assim também. Eu também adoro. Cara, eu... E eu fico fazendo massagem. Cara, eu adoro ficar assim. Apalpando o peito, senhor. Adoro. O que que é a gente apoiar? É que vocês têm peito, não tem, não. Não, até quando eu não tinha. Eu gostava de ficar assim. Não, me deu coceira na sovaca mesmo. Passa, né? Passa a bactéria. Senhorita Knav. Acho que é assim que eu falo. Arrasou muito, Bru. Amei demais. Você é perfeita. Ai, gente. Obrigada. Gi Aiza. Olá, vim apresentar pra vocês minha empresa, Mauli Terapias. Acho que é Mauli. Foi um sonho em conjunto com meu namorado. Realizamos atendimento de naturologia, quiropraxia e terapias integrativas. Somos de Jundiaí. Ai, que legal. O Insta deles, ó. Arroba Mauli, Mauli, ponto terapias. Lá no Instagram. Entrem lá, gente. Mauli, ponto terapias. Razou, Gi. Nossa, a gente falou igual. Razou, Gi. Você tá me copiando? Eu que fala razou, Bruna. Não tô, não. A sacada dela. Carla Bolsa Nelo. Carla Bolsa Nelo. Oi, meninas. Amo assistir vocês. Parabéns pelo pod. Vocês são sensacionais. É uma pública. São isso. Hoje, passando aqui pra divulgar minha loja online. Trabalhamos com acessórios em resina personalizados. Ai, eu amo. Gente, eu fico horas velos. O povo fazendo a resina. Como é que faz resina? Eu quero fazer também. É que nem o nosso. É que nem aquele que eu te parei. É resinador. É. Mas como é que faz? Gente, eu queria saber como é que é a resina mesmo. É, o como é que é o produto. Como é que faz? Aí, põe na forma, põe os glitters. Aí, bota a letra. Aí, tira a resina dela. Ai, é muito legal. É muito satisfatório também, amo. Vou te mandar uns vídeos. Me manda. Fala a roupa dela. Carla Bolsanelo, tá? Pra que vocês já anotem aí. Carla Bolsanelo. Com dois L's no Nelo. Nelo, é. Nos últimos, no último L2, tá? Carla Bolsanelo. E tem a última. Bia Póvoas. Girls, sou bailarina, pró, profissional, né? E maquiadora. E uso a internet pra dividir meu dia a dia e minha rotina aqui nos Estados Unidos como bailarina, profissional. Queria uma dica de como chegar nas marcas pra trabalho. É, Lout, tô aqui, hein? Eu amo vocês. Vocês me inspiram demais. Não entendi. Ah, tipo, acho que é... Ela quer marcas pra chegar nela, entendeu? Ah, Lout, tô aqui, hein? Eu amo vocês. Não, tipo, é que é... Lout, é. Ah, eu trouxe um presente pra você. Quando eu cheguei lá embaixo, tava um entregador com uma caixinha. Eu falei, eu acho que aquilo ali é meu. É. Quer receber já? Quer ver? Quero. Ai. Cadê, Thaís? Gente, se não gostar, você finge que gostou, né? Impossível. Fingi que gostou. Você também, tá? É, nossa. Olha aqui, ela pediu uma dica, gente. Ela é bailarina, é maquiadora e usa a internet pra dividir o dia a dia. Queria uma dica de como chegar nas marcas pra trabalhar. Ah, eu acho que se ela montar um material bacana, né? Tipo, um media kit, mandar pra marca mesmo, gente. Tem que ter cara e coragem, né? Mandar pro DM, né? Mostra o seu trabalho, né? É, eu acho que mostrar o alcance. É. Né? Faz o media kit certinho. E corre atrás. Ah, quero essa marca. Manda proposta. Não, já tem, né? Corre atrás. Eu acho que eu falaria pra ela mandar direct. É, pra ela também, tudo bem? Vamos dar uma parceria? Adoro seus produtos. Pode ser também, né? Pode abrir? Pode. Dá vontade. Gente, comi muito bisco, meu pai celestial. Nossa, amiga. Ai, tomara que você goste. Pior que eu não sei o que que veio. Eu não escolhi dessa vez. Você não escolheu? Foi, alô? Acho que foi minha irmã que escolheu. O que que é? Érica. É uma batinha branca. Ai, eu não tenho nenhuma bota branca. Ai, essa fica a Mara no pé, fica soltinha. Tudo. Ai, bufantezinha. Tudo. Nossa. Já começou bem. Olha, tem uma nova, né? Tem umas que eu quero muito te mandar, que são aquelas botas até o joelho de salto fino. Maravilhosa. Só que esgotou tudo, com a graça. Vai voltar, amiga? Trate de me mandar, viu? Vai voltar? Vai, eu tô esperando a reposição. Gente, vários recebidos. Adorei, hein? Ó, se você quiser, é só entrar lá no site pra dar o print do carrinho que eu te envio. Eu já tô aqui. Ai, que tudo. Bota. Essa é Mara. Ai. É lindo. É nova? 37. Amei. Fica a dica. Nossa, tem uma bota de country of white. Cadê? Caraca. A Rafa me pediu ontem, eu falei que não tinha. Amiga, pelo amor de Deus. Entrou ontem, então. Ou hoje, né? Uma papete. Ai, essa papete é muito boa. É bom de... Porque pode molhar, né? Sim, tudo. Amei. Muito obrigada. Ai, fiquei feliz. Vou usar com certeza. Amei super. Ó, se você quiser, se você quiser outra coisa, é só mandar uma carreira. A gente que vê. Olha, vou mandar mesmo. Eu já sou aqui, né? Daquelas coisas. Meu Deus, não tem nada pra compor. Ai, muito obrigada. Adorei. Obrigada a você. Gente, se você quiser, load.com... Pra quem não sabe, tem uma marca de sapato. Aproveitamos a minha publi. Load.com.br. Entra lá. Ela faz a publi dela. Ela faz a publi dela. Ela faz a publi dela. O Ai, precisa vender. Já faz o quê? Fazer a publi. Já é. Ah, então eu vou fazer uma publi aqui também, gente. Tem um canal no YouTube. Xoxobru. Vamos lá me seguir, por favor. Eu quero bater um milhão de inscritos. Quanto tá? 800 e... Alguma coisinha. Ô, gente. Se inscreve lá. Por favor, gente. Xoxobru. Eu posto lá vários vídeos, sabe? Você posta quantas vezes? Então, eu posto um por... Por enquanto, um por semana. Mas eu quero mudar. Quero, tipo, postar umas duas vezes. Seu canal faz tempo, né? Muitos anos. Eu criei meu canal no YouTube, acho que em 2011. Caraca. Mas você tinha alguma inspiração, assim? Tipo, quem você assistia? Kéfera. Muito. Eu assistia muito Kéfera. E eu tinha... Ela voltou, né? Aham. Sim. E assim, eu tenho um amigo, Mário Jorge. Amigo, ele tá me assistindo. Que ele é meu amigo há muitos anos. E ele falou assim, você tem que criar um canal no YouTube. Eu falei, mas como que eu vou criar? E aí, gente, começou com muito pouco, sabe? Tipo, tem que ter um fundinho. Um fundinho bonitinho, vai poder aparecer no vídeo. Aí, eu comprei vários isopor. E eu cortei, tipo, o nome do meu canal é Xoxobru. E aí, eu cortei, fiz as letrinhas de isopor. Pintei de tinta guache. Taquei purpurina rosa. Aí, botei assim, em cima do meu armário. Botei um tapetinho. E aquilo era meu fundo. E a gente gravava com uma câmera mega picante. É. Mas assim, mesmo com um pouquinho, a gente começou. E olha só onde eu cheguei, cara. E a gente ficava vendo os vídeos. E eu falei, cara, será que eu vou ganhar aquela plaquinha de 100 mil? Acho que isso nunca vai acontecer. Aí, ele vai sim. Vamos, vamos. A gente sempre... Ele sempre me incentivando, sabe? A nunca parar. E agora, ele que cuida do meu canal do YouTube. Ele é tipo gerente, sabe? Ah, tá. Gerencia, tipo. É, gerencia. Entendi. E aí, chegou... Cara, quando chegou a minha plaquinha de 100 mil, passou um filme na minha cabeça. Porque é muitos anos fazendo vídeo. Agora tem chegado de um milhão. Teve uma época que eu parei. É. Teve uma época que eu parei. Mas agora, eu voltei com força total. Tá. Então, você tá passando um por semana. Aham. Um por semana. Gente, chega, gente. Eu fiz uma série de Maldivas. Tem três episódios lá no meu YouTube. Vai lá ver. Tipo, daily vlog. Aham. É. Já saiu tudo. Hã? Que negócio. Ah! Temos um também, um projetinho pro meu canal do YouTube também. Ah, esse dá pra falar. O que que eu posso falar, Eric? Ah, não fica com o papas na língua, não. É, o papas na língua começou e agora não quer falar. É, vai terminar. É um projeto que teremos que... É, vai ter convidados. Vão ter convidados. Vai ser bem legal. Podcast. Não, não é podcast, não. Mas vão ter convidados e vai ser bem legal. Vai ser bem legal. A gente tá... É, que eu vivi no Big Brother. Viu no Big Brother. Sim. Foi esperto aí. É, quem foi esperto vai saber. E quando acabar aqui, quando desligou, eu falo pra vocês. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, 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 tchau. Mas assim, é. Eu tô focando muito agora nessa parte de YouTube que eu gostei muito, sabe? Dessa vida. Sempre gostei muito. Então, as pessoas gostam de ver, então vamos gravar, né, gente? Vamos produzir. Bora produzir. Eu gravo tudo. E a Ludmilla me incentiva. Vocês acreditam? Então, ela fala assim, bora, Bruna, cadê o vídeo dessa semana que eu quero assistir? E ela assiste, gente. E ela assiste de verdade. E mostra pra todo mundo que ela pode. Ela fala, ela tem bem um canal no YouTube. Ela vai e bota. Cara, eu morro de vergonha quando ela faz isso. Já chabrou o canal dela, gente. Cara, ela me incentiva em todos os casos. Que legal. Ah, é tão bom isso, né? Ela é tudo. Amor, eu te amo. Tá, tô com muita saudade. Ela tá me assistindo, com certeza. Se ela não tiver... Ela tem que vir aqui também. Por favor. Ela é errada, viu? Fala o mesmo. Essa obra. Ela sumiu. Ela ia, né, no nosso... É, acho que ela passou mal, não foi? É, foi. E foi no dia do seu paradão também. É. Foi, a gente ficou, tipo, nervosa. Tensa, né? Ela passou mal, tadinha. Mas é isso, né, gente? Aí, vamos lá seguir meu canal. Vamos lá se inscrever no nosso canal. Xoxobru, gente. Vai, gente, ajuda ela a chegar a um milhão, pelo amor de Deus. Não custa nada. Ela tá só um pouquinho, puta. Eu até botei uma meta, assim, pras minhas fãs, né? Se a gente conseguisse bater um milhão. Ia ter um vídeo que todo mundo sempre tá pedindo muito. Meu e da Ludmilla. Que eles gostam de ver Brumilla, né? Mas vocês já gravaram junto? Não. Nós já gravamos, já. Bem no início. Bem lá no início a gente gravou. Eu fiz... Botei uma metinha de quando eu batesse um milhão de seguidores no Instagram, eu ia soltar o vídeo com ela. E aí eu soltei o vídeo. E esse vídeo bombou. Tem, nossa, milhares de visualizações. E aí tem muitos anos que a gente não faz outro. Aí eu botei essa meta. Ai, aí vocês fazem um desafio de casal. Sim, vai ser vários vídeos. Quando bater um milhão de inscrições, vão ter vários vídeos da gente. Ô gente, então vai lá. Se vocês querem. Se inscreve. A gente vai deixar na descrição o link do canal dela, tá? Vai tá aqui na descrição. Já, já. Por favor. Ou agora. Já tá? Vamos lá, eu seguir, galera. Vai tá aí na descrição. Só procurar também. Sim. Xoxo Bru. Tá? Xoxo Bru. É Jackson XO, não? É. É Xoxo Bru ou Bruna? Xoxo Bru. É, porque a gente queria um nome, tipo assim, um nome cool e que o pequeno e que as pessoas ficassem fácil de memorizar. Aí a gente foi e botou. Na época? Na época de Gossip Girls, né? XO, XO. XO, XO. Então, gente, se inscreve lá, please. Ai, Bruno. Muito obrigada por ter vindo. Não, não quero. Embora. Ah, também não quero. Então, vamos ficar, amor. Why? Impossível. De boa. Vamos falar mais alguma coisa. Fala aí. Vamos falar sobre o quê? Sobre... Você relaxou? Você não tá mais com medo. Super, não. Agora eu tô de boa. Você ficou à vontade? Super. Fiquei medo. É demais, né? Aham. Sem medo nenhum, gente. É, tem que quebrar o gelo, né? Tem que quebrar, porque senão... Tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com medo mesmo. Pra entender. Eu fui pra lá com medo mesmo, foi quebrada. Porque você não... Como você tem o medo e não vai, você sempre vai ter medo. Você não vai quebrar essa barreira. Que foi? Não aguento que a Tata não aguenta as minhas explicações. Que reflexão é essa? É bem para ter um... Vai ter um corte. Se você tem, não tem medo... Tá igual eu, gente, falando... Gente, tá igual o meme do Big Brother. Gente, eu pensei que eu tava super legal. Não, mas é sério. Você nunca vai entender que... Que passa, que tá tudo bem. É, tem que viver, né? Tem que passar por isso. Cara, gente, é muito boa a explicação dela. E quem você vai fazer amanhã? Amanhã... Eu não sei. Como é que ele tá? Ele tá com a minha agenda. Amanhã ele tá com a minha agenda. Tem algumas coisas. Você vai pro Rio quando? Eu vou pro Rio... Domingo. Domingo, depois do show. Mas vai ter alguma coisa lá? Eu falo assim como você, porque eu sou mega desligada, tá, gente? Ele só fala assim, Bruna, vamos... Tá ao lugar. Ele tem minha agenda. Ah, tá. Ele faz a logística. É, ele faz a logística. Tem show domingo lá no Rio ou não? Não sei. Tem show sábado. Aqui, né? Aqui. Eu acho que no Rio não tem, não. Domingo, não. Acho que é só sábado. Ai, vai, Bruna. Eu vou. Tá perdendo no Manaus. Tava lá. Vai ter lá linda. Gente, eu escuto no Manaus sofrendo no carro. Não tem nem porquê sofrer. Mas eu canto com uma tanta intensidade, gente. Eu também. Zero motivo pra sofrer, mas tô assim. É? 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 Eu te entendo. Eu sou assim. Eu sou super assim. Eu amo pagode, gente. Eu também. Gente, no Manaus é muito bom. É um evento muito bom. Tem uma energia. Um astral. É uma coisa do nome. É uma coisa que vai lá. Sim, é muito bom. É muito bom. Eu amo quando tem no Manaus. Você já foi, amiga? Eu já foi. Falei que eu fui. É verdade. Um pinheiro. Não, e assim, três horas de pagodão. Ah, que delícia. É muito bom, gente. Sofrência. Eu fui com o Júlio, minha irmã. Ficou lá, ó. É um evento muito top. Adoro. Eu amo. Vai, gente. Vamos fazer. Isso aqui é do Carivara. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. Vamos pegar mais duas perguntas, então. É, vamos lá. Vamos responder perguntas. Vamos pegar mais duas do Twitter. Vamos ver. Vamos. Sobre o Twitter aqui. Ai, gente, não sei mexer muito bem no Twitter, velho. Eu não sei. Eu não sei mexer. Onde é que... Aqui. Onde é que pesquei? Ah, Mela. Pega aí, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui também nos comentários se tem alguém falando pra falar algo. Eu gosto do nome numa nice. Eu amo esse nome. Numa nice. Você vai ficar numa nice. Numa nice. É muito bom. A sacada é bem legal, né? Bem top. Ó, vamos ver. Eu sempre falo que nice, que nice. E tipo, a Tata fala que nice. Como você tira? Porque do pôquer, todo mundo fala isso. Que eu jogo pôquer. Menina, você acredita que a Ludmilla agora tá com esse negócio de jogar pôquer, né? Gente, calma aí. Olha aqui. Depois volta. Isso tava na minha cabeça também. Afinal, a casa da sua mãe construiu ou não construiu? Ah, esqueci de falar. É. Porra, velho. Porra, é verdade. Porra, é verdade. Porra, é verdade. Esqueci de falar. Sim, galera. Eu consegui. Esse sonho. Mas foi só, tipo, ano passado que a gente conseguiu concluir a obra. Ah, conseguiu. Juntei por muito tempo, porque... Caro, viu? Caro. E as coisas vão aumentando, né? Sim, sim. Nem terminou a obra. Tipo, fiz a metade. E agora vai ter que... É, a gente vai fazer a outra metade. Porque não tem como, né? Não tinha onde meus pais ficaram se fizesse a obra na casa toda. Então, vamos fazer por andar. Por parte. É, a gente fez o do meio. Agora falta o de cima e o de baixo. Entendi. Mas consegui concluir. Ah, a Ludmilla agora inventou esse negócio de pôquer, gente. Agora ela ganhou uma mesa toda estilizada com o nome dela, com as fichas. E aí ela ensinou, mandou todos os amigos dela. Vai lá. Mandou o link de ensinar como jogar pôquer. Aí a gente foi, ficou vendo o vídeo, aprendendo. Mentira, que legal. E a gente faz noites de pôquer lá em casa. Ai, me chego. Fica horas jogando pôquer. É muito legal. É? Mas a gente não sabe muito bem jogar, não. A gente precisa de uma dealer pra poder ensinar a gente, mais ou menos, né? Tá. Mas, assim, a gente cria nossas regras. Ai, que demais. Mas, assim, a gente joga muito. Eu amo. Horas, horas. E a gente aposta 50 reais. Vamos lá. 50 reais. E brilha pra ter 50 reais. Eu quero 50 reais. Sim, é muito bom. Passamos horas jogando. Cadê? Tem mais? Não foi a última, então. Squad Brumila. Qual lugar no mundo que gostaria de ir? O mundo é agora. Por agora, eu queria conhecer a Grécia. Esses lugares, assim. Ah, sim. Lindo. Eu sei que você já foi pra lá. Inclusive, eu já vi o vídeo. Chorei. Horrores, tá? É. Não vou tomar. Bagatilho. Cara, é um dos lugares mais... Eu preferi lá do que Maldiva. É? Será que eu vou preferir também? Mas acho que foi por conta do contexto. Ah, claro, é. É, tem todo um... É, mas é que eu achei a cidade... Porque Maldivas, assim, vamos ser muito sincera, né? Que tem o mar, tem o quarto, e é aquilo ali. É aquilo ali. Entendeu? Mas não tem muita coisa o que fazer. Sim, é. E aí, lá na Grécia... Demora muito pra chegar nos lugares. A boa, na Grécia também, tá? Pra chegar lá de hora ou não. É, não, sim. Eu fiz umas três escalas até chegar lá. Você nadou com tubarão em Maldivas? Não. Eu nadei. Tubarão com raia. Mar aberto. Pulei lá. Eu olhei, assim, vários tubarões. Ah, tá, assim, no quarto, sim. Não, no quarto, a gente teve um passeio próprio para isso, para mergulhar com os tubarões e raias. Mas aonde a gente tava, no quarto, tinha? Tinha, é. Aí a gente tomava banho. Esses são adestrados. Os do mar aberto, eu não tô brincando. Nenhum dos dois são adestrados. Eu tô brincando. Ela falou. Não, eu sei, você falou o que viu, assim, é... Não, é que eu falei, o do mar aberto não é o que fica no quarto. Um dia eu tava lá no quarto, descansando, assim, porque o fuso horário é muito doido, né? Aí eu tava... Oito horas de diferença. Eu tô nesse jet lag, gente, até agora, sério. É, tipo... Eu não consigo acordar. Eu acordo, sei lá, cinco horas da manhã e não consigo dormir mais. É. Oito horas de diferença é muito... A gente tava... Ia dormir lá, sei lá. Aqui tá acordando. É, que louco. Não, ninguém ia acordando, tava fazendo outra coisa lá, jantando. Tava almoçando. Ai, falei, nada do que não é. Uma vez eu tava lá deitada e o Júlio falou, vou nadar. As coisas não sabem nadar. Isso é que é raso. É raso, né? Ele falou, vou lá. Gente, juro, um pouco volta ele. Pálido, correndo. O que aconteceu? Ele, um tubarão! Eu, uai, mas aqui você não sabe quem é tubarão dele. Não, não, não. Ele passou do meu lado, eu só vi o negocinho dele pra fora, assim, ó. Caramba, é isso. Ele viu o negocinho aqui, ó, do tubarão aqui. Ah, tá. É, ele passou de boasso ali. Aí ele falou assim, ele tava me rodeando, amor. Saí correndo. Amiga, ele subiu do quarto em um segundo. Nunca vi ele tão rápido. Será que rola alguma história, tipo, de algum ataque, assim, lá no hotel? É, não sei. Eu nunca ouvi. Eu perguntei, mas eles falaram que não, porque, tipo... É. Sério? Ah, mas tava mexendo também, não tava? É, porque se você deixasse lá, com o canal no seu cantinho. Eu vi isso. Meu pai. É, eu vi. Que loucura. Eu vi, eu vi. Nossa senhora que eu fiz isso. Ó, perguntaram se podemos esperar um show de despedida dos palcos. Vocês tão pedindo. Ah, minhas famas tão pedindo, viu? Um show de despedida? Será? Talvez? Se bater um milhão no canal dela, você já pode se inscrever? Ai, boa. Boa. Como que tá o seu Instagram? Vamos bater recorde. Ah, é recorde? Então vamos lá, gente. Quero bater... Eu preciso de alguns seguidores pra poder completar 5 milhões e 500. Não, vamos fazer 6 milhões, porque aí você vai fazer a despedida. 6 milhões. Caramba. Amiga, mas você tá focando no YouTube, velho. Não desfoca. É. Não, pros dois. TikTok. Aqui a gente trabalha com metas. Eu quero mais e mais. É, podemos... Ah, legal. Sim, por que não, né? É. Não teve, né? Quando você, tipo, parou, você só parou. Então, não sei. Nossa, é verdade. Você falou que não. Deixa eu ver. Deixa eu ver e faz de novo. Você falou que não. É, ele falou que não. Por que? Ia ser legal. Amiga. É porque... É, podemos pensar. É. Podemos. Legal. É, interessante. Imagina se participar. Ah, ia ser legal. Ia ser top, né? Eu gostei. Será? Talvez a gente esteja lá também. Gente, ó. Link está na bio e o QR Code está na tela pra você ficar sem abstinência aí, tá? É isso. Amo. Vai, tá, tá. Pode levar pra... Minha mãe já me mandou aqui, ó. Traz bis que eu vou... A mãe dela assiste tudo. É muito boa. Ela interagiu. Ela fala, quero. Qualquer... As públicas, ela fala, traz pra mim. Traz pra mim. E aí, você não leva, viu? Mas, ó. Obrigada pra... Bru, muito obrigada. Eu que agradeço você. Sério, foi um prazer te conhecer. Você é maravilhosa. Te conhecer mesmo. É maravilhoso. Incrível. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu amei muito, meninas. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu adorei. A gente fica muito feliz. Se puder voltar, se puder vir duas vezes. Minha filha, com certeza. Pô, as portas estão abertas. Ai, amei, amei. Super. Volte. Muito obrigada. Boa sorte. Com tudo. Com todos os projetos. Com todos os projetinhos aí. Que agora desligando. Eu gosto de fazer suspense. Eu gosto de suspense. Tá, a gente tá esperando. Mas tá certa. Só conta quando realmente a minha pá. Eu não vou contar nem pro papai. É verdade. Vai contar pra duas podcasters. Tem um monte de gente que tá assistindo. Beijo, gente. Tchau. Amanhã é meio de meia, hein. Sim. Beijo. Eu nem sei o que é meio de meia, mas é isso aí, galera. Eu nem sei o que é meio de meia, mas é isso aí. Tchau. 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 Tchau.